Fala meu pessoalzinho, tudo bem com vocês? Mais que oito minutos voltando com tudo. Hoje é um episódio muito legal com meu amigo Thiago Santinelli. Ele que é youtuber, comediante, o cara faz uns reacts muito da hora. Beijo grande, assiste esse episódio que esse tá muito legal. Tamo junto, valeu. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais ou mais que oito minutos. Hoje eu tenho um cara que é o seguinte, eu vou explicar pra você como é que funciona. O Thiago Santinelli é Reactor, é um nome que eu inventei agora. Que é o seguinte, não é o cara que produz conteúdo, é o cara que olha o outro se fuder e aí ele faz o conteúdo em cima, que é uma criatividade basicamente nula. Mentira, tô só. Fala aí, Thiago. E aí, mano? Eu curto muito o que você faz. É mesmo, já assistiu? Já assisti, já assisti. E foi legal ver o teu processo de evolução. Você se sentindo mais livre, falando mais merda. Sim, aí o processo acompanhou, então não só o primeiro. Não, no começo eu via, mas agora ultimamente eu vi e você tava mais, mais foda-se. Foda-se, você sabe que eu tô começando a fazer show, o dinheiro começa a cair um pouquinho, tu fica mais, ah, agora que se foda. Mas isso é o bom do que você faz, né, cara? Você cria uma liberdade financeira que você não depende de patrocínio, de a marca vai gostar, a marca não vai gostar e realmente você consegue ser verdadeiro, né, cara? Sim. E é o diferencial. Eu acho que quando você pode ser livre de verdade no que você tá falando, a galera se identifica e é muito essa parada. Tem esse contraponto também. Quando você quer ser livre, falar o que você quiser, beleza, mas saiba que a parte da grana vai ser mais difícil de chegar. Sim, sim. Tipo, é um preço que você paga, né? É um preço que patrocínio, não aparece, raramente aparece. É mesmo? Quando aparece só de fora do Brasil, assim. VPN. É, a mesma do Cauê, a mesma. A mesma do Cauê. VPN. Só isso que aparece, porque quem vai querer? Muito coisa de jogo, coisa de jogo também aparece? De jogo, umas apostas muito mentirosas. Joga o aviãozinho pra cima, você dá um tiro. Isso, eu não tive coragem de... Ah, eu também não. Eu pesquisei... E o valor alto pra caralho, alto pra caralho. Era alto, era alto? Muito alto. Só que eu tinha que falar que a pessoa tinha até 80% de chance de triplicar o valor que ela apostasse. Olha como é filha da puta. Deixa eu explicar pra você aqui, ó. Influenciadores do Brasil que recebem esse tipo de e-mail, todo mundo recebe esse tipo de e-mail. Que são empresas gringas que querem usar os brasileiros pra promover uns... Mas assim, uma sacanagem. Joguinho que tira o dinheiro do cara, que o cara fica viciado. O que mais tem na internet é isso. É day trade. Day trade também. Aqueles aplicativos de day trade. Muito day trade. E o valor é alto pra caralho. A mulher ofereceu pra mim o primeiro que apareceu. Eu tava no início do canal, tinha uns quatro meses assim. Falou, ó, valor inicial de negociação, 25 mil. Aí, bicho, já comecei a me tremer. Eu falei, caralho, é isso? Apareceu empresa pra me patrocinar. Fiquei felizão pra caralho. 25 mil pra mim? Não, não é dinheiro. Pra mim é pra caralho. O maior salário que eu tinha tido na vida tinha sido, sei lá, o quê? 1.700 reais, tá ligado? 1.800 reais. E aí eu falei, beleza, o que que é? Aí na descrição eu já fiquei meio pá. Falei, mas que merda é essa, mano? Você não sai de aposta? Não, é, mas não sei o quê. Aí ela me mandou o texto que eu tinha que falar. Eu falei, eu posso falar do meu jeito? Ela falou, não, você tem que falar o nosso texto aqui e tal. Aí ela mandou o texto que tinha isso lá. Que eu tinha que falar que a pessoa tinha até 80% de chance de triplicar o valor de aposta. Aí eu falei, algum youtuber topou me mandar esse texto? Ela, sim, vários. Aí eu falei, manda pra mim. Ela mandou. Eu vi um monte. Um monte de youtuber. Grande, que não precisava disso. Aceitou e fala isso no vídeo lá. Posso te falar? Eu fiz uma vez. Eu não tinha pesquisado. Eu achei que era uma coisa muito parecida com sites de palpite, de esportivo. Sim, no início eu achei que era isso até. Que é um negócio que pra mim é ok, quer apostar, faz o teu. É outra coisa. Inclusive aqui temos o patrocínio da KTO, maravilhosa, que tá comigo. Os caras são parceríssimos. Não ficam me empurrando, tipo, tem que falar disso, tem que falar daquilo. Toma cuidado. Não, não, não. O negócio dos caras é assim, ó, a gente nem quer que o cara meta muito dinheiro. A gente quer que o cara veja ali Corinthians e Palmeiras e o cara trouxe pro São Paulo. Não tem por que assistir. O cara fala, pô, põe ali 10 real, 20 real e fica legal pra caralho. É outro esquema. Boa. Então já avisa a galera aí se estiver precisando. Então aí, tem um canal aí, ó. Agora tá crescendo pra caramba já. E é outra coisa. Se você ver o cara fazendo propaganda de day trade, pô, não vai lá também dar dislike no cara, porque às vezes o cara tá passando uma dificuldade, uma mãe que perdeu um braço. É, eu acho que devia criar um consenso entre a galera que assiste e falar assim, deixa os caras divulgarem a aposta, mas só não entrem na aposta, sabe o que? Exatamente. Tipo assim, deixa eu ganhar meus 25 mil, mas só não entre, pô, só não entre, deixa eu divulgar isso aí, só não entrar. Não entra, não aposta, aí esse cara vai ganhar 25 mil, os caras vão fazer o levantamento de resultados, ver que a tua campanha foi um fracasso, porque não trouxe ninguém, mas o 25 mil tá na porta. Ah, exatamente, exatamente. Entendeu? Eu acho isso aí, eu acho importantíssimo dizer isso aí. E vou dar outra dica pras pessoas aqui que as pessoas não sabem, quer ajudar mesmo o influenciador também, se puder não pula o anúncio no começo. Sim, exatamente. Aliás, o YouTube inclusive fala que não pode dizer isso aqui que eu tô dizendo agora. Ah, não pode falar? Não pode incentivar a pessoa a não pular o anúncio. Ué, mas não é objetivo... É, mas não pode. Ah, que merda. Não pode começar o vídeo e falar assim, não pula o anúncio, hein? Não pode, porque aí é você incentivando o cara a se forçar a assistir um bagulho que ele nem quer comprar. Se você gosta mesmo do influenciador, você tem que deixar o vídeo rolando no teu computador e ir trabalhar. Total. Porque vai ficar rodando pra cacete lá o bagulho. Não, mas eu acho que já rolou muito isso. Eu acho que muitos dos acessos do Pó de Pá são pessoas que morreram no meio do episódio. E deixaram só rolando, né? E o cara vai. Duas semanas depois eu encontro o corpo e tá lá ele com o MC Kevinho. Sim, sim. Durante, ó... Sim. Um atrás do outro aqui, ó. Seis horas direto, que são seis episódios do Pó de Pá e um do Vilela, né? Sério? Um do Vilela. E um do Vilela. Exato. Mas me fala, tio, como é que a tua história com a... Tu é de onde? Sou de Brasília. Brasília. Samambaia Sul. É sempre bom falar... Samambaia Sul. É sempre bom especificar quando eu falo Brasília, o pessoal acha que eu moro na parte legal lá. No plano piloto. É, não é. É uma parte ruim mesmo, assim. Samambaia já seria uma bosta. Uma bosta. Sul é pior. É porque tem a Sul e a Norte. A Norte tem um hospital. A Norte tem metrô perto. A Sul não tem um hospital. Tá. O Sul é pior que a Norte. O Sul é pior que a Norte. Tudo em Brasília que for Sul é pior que a Norte. Alguém mais saiu de Samambaia pra... Lucas Lira. Lucas Lira. Samambaia. Ah, é? Lucas Lira. Gustavo Lima estudou na escola de Samambaia. Assino médio. Não nasceu. É, não nasceu. Passou por lá, o cara passa no meio, não tem problema. Mas ele foi de Lamborghini pra lá. Ou seja, o lugar marcou ele. Ele tomou uma multa lá. De Lamborghini. Jura mesmo? Jogar no Google. Gustavo Lima, Samambaia Sul. Lamborghini vai aparecer. Ele tomou uma multa lá. Cara. Mas uma multa o quê? Ele correu em Samambaia? Não, ele só tava de Lamborghini. A polícia falou que porra é essa é um Lamborghini aqui em Samambaia. Multou. Você sequestra essa porra, alguma coisa. Tem alguém roubando, com certeza. Multou pela possibilidade de um crime estar acontecendo. E aí foram ver o Gustavo Lima. Ah, o Gustavo Lima tá aqui. Mas aí mutaram do mesmo jeito. Lucas Lira é norte ou sul? Sul. Sul também. Caralho. Tenho quase certeza que é sul. Quase certeza que é sul. Porra, então é um polo de criador de conteúdo ali. É um polo de criador de conteúdo. Ou de... Dois. Dois. Um grande polo, dois. Porra, caralho. Tá bom já, mano. É. De Samambaia Sul, ninguém espera mais de um. Também é foda. Mas aí lá, você já começou a curtir comédia? Já. Já em 2000 e... Cara, foi na época do CQC ali que eu comecei a querer assistir stand-up. Eu já tinha assistido stand-up em séries de TV. Quando aparecia, eu não fazia ideia do que era. Até que começou o CQC. Você lembra o que que você viu? Seinfeld, provavelmente era Seinfeld. Que depois, já fazendo comédia, eu fui assistir Seinfeld e me vinha as memórias. Ah, então era isso aí. Fiquei no filme do Ed Muff também, do Professor Aloprado. Que tem o cara, eu ficava achando... Quem é o comediante que tá ali? É o... É o Aziz Ansari? O Dave Chapéu? Acho que é o Dave. É o Dave Chapéu. Começa a tirar sarro dele, né? Isso. Aí ele retruca e começa a zoar ele. Quando ele tá magro, né? Ah, exato. Ele é sacaneado quando tá gordo, o Ed Murphy. Aí o Ed Murphy emagrece e sacaneia o cara. Isso. O que é uma lição terrível. Terrível, terrível. Como se gordo não tivesse como reagir. Exatamente. Gordo só tem que ouvir mesmo. Sim. Mas, na verdade, a lição do filme é até legal. Porque depois que ele fica magro, ele fica um pau no cu do caralho. Ah, esse é o filme? Eu não lembrava disso. Ele é legal, gordo, ele é muito legal. E magro, ele vira um pau no cu do caralho. Por isso que ele consegue reverter o cara. Mas depois, no final, ele fica gordo de novo? Só pra ser legal? Isso, ele fica legal. E a mulher aceita ele e tal. Então a lição é essa. A lição é essa. Você é pau no cu, engorda aí. Exatamente, fica legal. Que aí o mundo te aceita melhor. O Jô Soares, quando emagreceu, falou que perdeu a graça. As pessoas falaram, não, não tem mais graça. O Jô Soares quando emagreceu. O Jô Soares quando emagreceu. Agora tá bem magro, né? Agora ele perdeu bastante peso. Eu queria saber se teve algum momento que ele foi magro. Agora ele perdeu o peso. Parece que tá pesando aí umas 500 gramas. Mas só que na época que ele emagreceu... Foda-se, nunca me levou no programa dele, então eu quero mais que ele se foda. O Jô Soares, quando emagreceu, falou... Mas qual foi a época do Jô Soares magro? Que eu não tô lembrando. Ele emagreceu uma época... Emagreceu não, assim, a ponto de ser magro. Mas perdeu muito peso. Não, não... Ah, em relação a... Em relação ao quão gordo ele era. Não rolou um processo raçum nele. Não é isso. Sim, sim. Não é isso. Mas o próprio raçum enfrenta muito isso, cara. Que aí os caras falam... Ah, o raçum... Pô, eu gostava quando ele era mais... Porque imagina que merda o cara tem que ser gordo. Pra ser engraçado. Eu também... Do raçum eu nunca entendi. Não. Do jogo eu não faço a menor ideia. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí vai lá. Samambaia... E aí comecei a... Tinha visto stand-up, né? Nesses pequenos trechos em algumas séries e filmes. E aí quando começou o CQC, eu assistia pra caralho, assim. E depois de um tempo, eu comecei a ver que vocês faziam stand-up. Chegou aí a gente assistia a gente no teatro dos bancários. Não, eu fui muito depois. Eu quis... Eu comecei a assistir stand-up em 2010. Foi em 2010. O cachorro vai vir no teu pé de vez em quando, tá bom? Não, suave, tranquilo. Tá bom. Em 2010 foi a primeira vez que eu fui assistir... Ver stand-up na TV, assim. Na internet, na verdade, né? Foi um texto teu sobre casamento. Puta, isso era... Cara, eu postei esse texto em 2010. Em 2005? Então, eu vim em 2010. Em 2010. Vim em 2010, achei do caralho. Aí eu fui criando essa vontade, assistia muito. E aí em 2013, foi quando eu decidi de verdade. Falei, cara, eu vou fazer stand-up. Não tinha lido livro nenhum, tinha só assistido. E aí eu fui num show teu. Eu tava completamente decidido a fazer. Falei, não, vou fazer. E aí falei, vou no show do Rafinha pra assistir, que era o Péssimo Influência. Tá. Pô, já vim no segundo show. Isso, que pra mim é um dos melhores solos. Pra mim é o meu melhor show. E até hoje é um dos melhores do Assis Direto. Obrigado, mano. E aí eu cheguei lá e falei, pô, vou ver o show do cara, né? Mano, eu assisti uma hora, assim, rindo pra caralho. Nesse dia eu desisti. Eu falei, eu não vou fazer mais, eu não dou conta. Isso aí eu não dou conta, não. Eu desisti de fazer completamente, assim. Tirei da minha cabeça a ideia completamente. Porque eu falei, véi, isso aí eu não dou conta, pô. Ficava uma hora falando, contando um monte de coisa engraçada. E eu sou tímido pra caralho, ainda tinha esse problema. Falei que eu sou tímido, vou falar uma hora. E uma hora, tipo, rindo, risada, toda hora. Impossível, não consigo. Aí eu desisti. Completamente. Desculpa. Completamente. E isso até 2016. Porra, demorou tanto tempo, assim, pra você tomar coragem. Caralho, se traumatizou muito. Muito. Porque eu falei, véi, isso eu não consigo, pô. Não tinha referência. Aí eu falei, a referência não é aquilo? Isso aí, o show é bom pra caralho. Aí chegou em 2016, eu vi que tinha uma cena de stand-up em Brasília. E eu fui assistir um show do maluco, Fernando Sardinha. Muito ruim o show. Aí eu falei, isso aí eu dou conta. Isso aí eu dou conta. Isso aí eu dou conta. E não que ele é ruim, é porque a noite estava uma bosta. E aí o show foi uma merda. Eu falei, não, isso aí eu dou conta. Aí eu comecei a estudar. Posso falar, a culpa não deve nem ser tanta do Fernando Sardinha. Sim. Que eu particularmente não conheço. Sim. É que uma coisa é, tipo assim, também. Os caras pagaram pra me assistir. O cara foi lá porque gosta de mim. Outra coisa, o Fernando Sardinha com mais quatro vai lá num bar qualquer, invade uma pizzaria, os caras estão comendo. Então, é o ambiente, estava uma merda. Foi tudo uma merda, assim. Só que eu não sabia. Pra mim era a culpa do cara. Falei, nossa, isso aí eu consigo. Rui pra caralho, eu consigo isso aí. E foi ótimo, que aí eu tive o coragem de fazer. Fez com o Fernando Sardinha também? Fiz, cheguei a fazer show com ele depois. O Fernando Sardinha, então, salvou a tua vida. Salvou a minha vida. O que eu destruí da tua vida, o Fernando Sardinha, salvou a vontade. Por isso que eu digo, a importância de ter comediante ruim pra caralho fazendo um show por aí. O que não dá esperança pra outras pessoas fazer comédia, é incrível. Incrível. Porque aí fica os caras fazendo uma hora de show bom, outro vejo e tu fala, cara, não tem como. Porque aí a gente não tem parâmetro. Quando eu comecei a fazer, eu não tinha do que era, como começa. Pra mim, já começava daquele jeito. E nem tu começou daquele jeito. Não, não. Só que pra gente não existia. Tipo, eu vi o Rafinha e falei, cara, então é isso aqui, velho. Porque eu vi os trechos picotados na internet. Eu não sei se eu cheguei a ser tão ruim quanto o Fernando Sardinha. Não, quase que não. Nessa noite. Não que o Fernando Sardinha seja ruim. Mas nessa noite. Não, com certeza não. No começo já mateve uma... Primeira noite eu destruí. A primeira vez que eu fiz a minha vida foi maravilhoso. A segunda foi um lixo. De um lixo tão grande que eu saí do palco direto pra rua. Eu não fiquei nem lá pra dar tchau pros carros. Existe um negócio do segundo show, né? Parece. Todo mundo que eu converso, normalmente tem. A minha também foi. O meu primeiro show não foi incrível. Não foi um negócio mais. Eu vi que as quatro pessoas que estavam prestando atenção ali no bar no dia riram. E eu fiquei feliz pra caralho. Não sei se tu teve a sensação de dormir. Acho que foi a noite que eu dormi mais feliz da minha vida. Eu chorei. Então? Primeiro dia eu chorei. Primeiro dia que eu fiz, eu chorei. Eu encontrei um negócio aqui que me faz muito feliz. É isso, sim. Cara, foi a noite mais feliz da minha vida de sono, assim, de dormir. Que até demorei de dormir, que eu só ficava revirando e lembrando. Tipo, caralho, me achei. É isso aqui, saca? Aí tu tá todo esperançoso pra caralho. Tu fala, cara, é isso. Até mexer no texto e tal. Vou pro segundo show. Mano, uma bosta completa. Mesmo texto? Mesmo texto? Mesmo texto. Já com algumas alterações já. Mas aí, tipo, fui fazer um show. Não esqueço o nome até hoje do lugar. Barão, Carrilha e Bar. Lá em Brasília. Foi perto do Natal. A gente deu Boa Noite. Eu dei Boa Noite, né? Que eu fui o primeiro. A galera me ignorou no Boa Noite. Acabou o show. Então, já me fudi aí, já. Falei, cara, segundo show. Me ignoraram. Boa Noite. Falei, tá, vou continuar. Eu continuei. Do nada, várias mesas começaram a trocar presente de Natal de Amigo Oculto. Enquanto eu tava com a caixinha de som falando, assim. E aí foram os 10 minutos mais longos da minha vida. Eu saí de lá. Já pesquisando no Google, já. Concurso público. Porque eu falo, não dá. Minha mãe tá certa. Minha mãe tá certa. Ela disse, eu tenho que fazer concurso, né? Esse negócio de comédia, isso é maluquice. Só que fica um negócio lá dentro, assim, de você. Você não consegue desistir. Várias vezes eu pensei em desistir. Durante a carreira inteira, assim. Várias vezes. Mas sempre fica um negócio dentro, assim, que tu não consegue parar de fazer. E depois do segundo? É o terceiro, já foi muito bom. Tá. É o terceiro, já foi muito bom. Aí já foi, né? Aí já foi, é. Aí vai de vez, só que não impede que você queira desistir, né? Você tá ligado? Você começou, já tava na TV? Não. Não, 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 não. Bem antes, então, né? Não, na verdade, assim. Eu tinha feito muita coisa na televisão no Rio Grande do Sul. Tinha feito umas coisas na televisão. Eu faço coisa em televisão lá desde 99, cara. Desde 99 eu comecei a produzir. Fazer coisa. Aliás, desde 96, quando eu trabalhava na televisão no Rio Grande do Sul. Real é essa. Eu trabalhei muito lá. O negócio do stand-up surgiu, mas aí eu não tava fazendo televisão. Não era um cara conhecido, não tinha nada. Mas tu já tinha um background na tua vida pra tu saber assim, não, eu sou bom nisso aqui. Nessa área criativa. Tu já tinha isso, né? Eu vou te falar uma coisa, Tiago. Que vai soar como uma coisa muito pau no cu e eu não tô nem aí. Eu tenho uma confiança, irmão. Que é tipo assim, eu me acho bom pra caralho. Mesmo quando eu vou mal, eu falo, é a culpa dos caras, não é minha. E às vezes não, às vezes total é culpa minha. Mas eu falo, não, isso aí eu sou bom pra caralho. É um negócio de outro mundo, assim, sabe? Então assim, quando eu fui mal, claro, eu não tinha parâmetro pra saber. Mas depois dessa terceira vez que você fala, ah não, calma aí. Eu sou meio bom aqui. Aí pra mim aquilo ali, eu já falei, eu já sou o melhor do planeta. Na real não era, na real não era. Mas era eu falando pra mim mesmo pra não sofrer como eu sofri da segunda vez. Que eu fiz uma piada que era do Ayrton Senna bater na cabeça no muro. É um negócio que eu falava, sei lá que merda que eu tirei. Era um negócio muito pesado, assim. Mas já era um pouco eu, assim, sabe? Sim, sim. O primeiro era muita florzinha e tal. O segundo já tinha um sarcasmo, um peso no negócio. Mas aí até encontrar o equilíbrio entre o que é engraçado e o que é só pesado e não tem graça nenhuma, pô, eu ainda tô nessa, né, mano? Sim, no início é muito difícil você ter esse filtro. Do que é só pesado e o que é engraçado. Você quer, tipo, normalmente, todo comediante no início sempre quer chocar de alguma forma pra ter um chance e tal. Mas pra vocês, eu acho que era... Eu sempre fico pensando nisso, que pra vocês devia ser muito mais difícil. Porque a gente tinha, quando eu comecei a fazer stand-up, o Tiago Ventura tinha começado a estourar bastante, já tinha vocês com especial pra caralho rolando, um monte de comediante fazendo vocês. Tinha referência daqui, como, assim, tipo... Seinfeld. Então, só... Pra todo mundo, o primeiro vídeo falando do nosso show, o teaser do nosso show, que é tipo assim, pô, vem assistir a gente. Era um videozinho no YouTube de um minuto. Começava falando... Você já viu aquela abertura em que o Seinfeld fala num bar? Caralho. Era isso, começava assim o vídeo. Pra que as pessoas identificassem aquela imagem de um comediante de cara limpa em cima do palco. Porque a única imagem que as pessoas tinham era Seinfeld. No começo do stand-up, eu acho que eu nunca falei isso, inclusive. Veio muita gente, fã de Seinfeld, assistir a gente. Caralho. E era chato pra caralho? Não, não, não. Fã clube, fãs, caras que sabiam. Por exemplo, gente que tinha morado, tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos. Tinha muita gente assim. Porque tinha um pouco da referência do que a gente tava fazendo. Mas era uma plateia boa. Era, era. Era porque era uma plateia que tava descobrindo a gente da internet. Então eles vinham muito felizes do tipo, puta, descobriu um negócio que ninguém sabe aqui. Sabe aquela coisa que você tem com um artista que só você gosta? Sim, sim, sim. Que é aquela coisa de que depois quando popularizam, você fala, ah, nem era tão bom assim. Era melhor antes, era melhor. Isso, mas antes era a raiz que os caras falavam. Era um pouco isso. Então no começo tinha uma relação com a plateia, que era uma relação de, eles eram meio donos do nosso sucesso, assim. Então a gente tinha um grupo que seguia a gente com muita frequência, que assistia a gente uma, duas vezes por mês. Mas depois com, né, porque calhou tudo junto, né, cara? Sim, mas aí tem uma parada que eu sempre ficava assim, que é tipo, a gente quando começou tinha cinco minutos de texto, aumentava mais dois, um no máximo, ia testando esses vários minutos. Porque nunca era a mesma plateia, que sempre era a plateia de quatro, cinco pessoas. Sim. Mas e vocês? Como é que vocês faziam isso? Tipo, vocês tinham, mesmo no, tipo, tu tá iniciando, tu já tinha que tá criando um material novo direto? Cara, esse é um dos momentos polêmicos do começo do stand-up, dos quais eu vou te falar que eu me arrependo um pouco. Por quê? Porque a gente colocou um compromisso na nossa cabeça na época, que eu acho, se eu não me engano, tá, a gente tinha que estrear dez minutos novos a cada quinze dias. Nossa, no início? No início. Puta merda. Ok, ótimo. Por quê? Porque nos forçava a escrever. Sim, sim. Então assim, tem gente que, puta, nem tinha tanta facilidade pra escrever e tava lá se matando pra fazer coisa nova. Ao mesmo tempo era um laboratório quase diário, porque você passava o tempo inteiro preocupado, tipo, eu não vou conseguir, cara, quinze, dez minutos daqui a quinze dias. Desespero total. Era meio desesperador e tudo mais. Só que tinha na época uma galera que repetia os negócios. E eu era o cuzão fiscal de piada alheia, que eu falava, porra, já fez, porra, não pode repetir. O Márcio Ribeiro, que era um cara muito legal, comediante da época, ele tinha uma dificuldade tremenda de fazer um texto novo. Então a gente ia lá e testava umas coisas, assim, dez minutos novo, suando, e em 80% das vezes o Márcio Ribeiro vinha com o texto dele, que era um texto sobre o infarto dele na UTI, que era um texto engraçado, pra caralho, puta, gordo, contando a história dele, de infartar, era um texto maravilhoso. Meu, ele destruía e a gente se fodia. E eu era o cara que falava, porra, gordo de merda. Então eu era esse chato, assim, que ficava, eu era meio psicótico, assim, do nosso processo criativo. O que foi muito bom, porque empurrou muita gente, mas me colocou nesse lugar extremamente desnecessário do cara que tava ali, tipo, fiscalizando o que os outros estavam fazendo. Sim, sim. Cusão pra caralho. Me arrependo muito de ter feito isso, mas ao mesmo tempo puxei todo mundo. Então, sei lá. Tinha alguns que olhavam e falavam, que bom que você enche o meu saco. Tinha outros que falavam, me deixa em paz, cara. Então, mas é porque é a diferença de tempo, a parada é diferente. Quando a gente começou a fazer, tava já se popularizando Noite de Teste. E aí lá em Brasília a gente começou a fazer isso. Eu tinha muita dificuldade de escrever coisa nova com constância, porque eu era muito inseguro. Eu tinha muito medo de escrever um texto novo e aí vim e ser ruim e eu desisti. Eu tinha muita ideia assim na minha cabeça, assim, tipo, esses 20 minutos que eu tô aqui fazendo, véi, foi sorte. Daqui pra frente eu não vou conseguir escrever nada mais tão bom quanto isso. E aí quando veio essa porra de Noite de Teste, já fiquei, caramba, tô tomando um cu, vou ter que ficar escrevendo toda semana, 7 minutos novo? Mano, vão descobrir que eu sou uma farsa, pô, é isso. Me fudi, me fudi. Aí a gente tinha mais ou menos esses prazos, tipo, 10 dias. Eu não escrevia nada durante nenhum tempo, assim, nada. No dia, um dia antes da noite, eu começava a soltar as ideias que eu tava no caderno, botava e eu ia pro lugar e falava, caralho, que bosta. E era bom? Acabava que era bom, assim, funcionava. Mas a Noite de Teste... Mas a galera encheu o saco, tipo, tinha essa cobrança? Tinha. Que quando a galera ia e fazia, fazia. Acho bom a galera cobrar, a sua favor. Então, por isso que eu tô falando... Mas na época ficou essa visão do tipo, eu era o fiscal. Então, se é só um, talvez fique mesmo assim mais. Lá era geral, era um bullying coletivo, assim. Não, hoje também tem aqui, quando a gente faz o Nathan, aqui todo mundo se puxa e tudo mais. Sim, sim. Faz, faz coisa nova. Quem faz coisa que repete, eu nem sei o que eles falam, porque hoje em dia nem me meto nos outros, mas assim, é isso. Só que a Noite de Teste, a Noite de Teste, meu irmão, é tipo assim, é chupar a laranja e não beijar ninguém na boca. É tipo, não tem como dar errado, quase. E se dá errado, meio que tudo bem. Foda-se a laranja, nem tem vida, entendeu? É quase isso. E vocês estavam fazendo valendo já o bagulho. Valendo. Valendo e construindo essa cena na época. Sim, sim. Não era uma coisa tipo assim, puta, a gente tinha shows e shows e shows e aquele show era um show que a gente tava testando. Não, aquele era o nosso show. Sim, sim. Só que a gente também tinha uma diferença. Como o público era muito pequeno, a gente tinha que fazer texto novo porque as pessoas se repetiam muito, entendeu? É, foi isso que eu tava te perguntando. Você falou que ia a mesma galera direto. E na época aí, a gente tinha que fazer texto novo. Tinha porque essa galera, obviamente, você não quer fazer o mesmo texto várias vezes pra mesmo grupo de pessoas. Você já fica agoniado com o seu Paulo quando ele vai em três shows diferentes e fica com o seu Paulo, sabe todos os textos. O seu Paulo não é um véio que tem aqui, que é o véio que vai em tudo que é show. E aí ele é amigo dos comediantes e tal, não tem? É, isso. Ele tem Instagram. Sempre tem. que é o nome dela e ela vinha em todo show. E ela tinha uma risada que era... Parecia que ela tinha tomado uma facada a cada piada. E ficava um negócio, porque as pessoas viam que ela era diferente. Tô tentando respeitar o próximo. Ela era diferente. Só que ela levava na esportiva, você chamava ela de retardada, ela ria. Era tranquilo. Era tipo... Na época a gente falava tipo de coisa. Hoje em dia, os caras cancelam a gente. Mas aí tinha... Era o seu Paulo da época. Sempre tem um grupo. E em todos? Ia todos, todos. E dava... Ia todos e levava a mãe. E a gente falava que a mãe nem gostava muito da filha, só que andava com a filha só pra cima e pra baixo, porque a gente dava ingresso de graça pra ele. Mas Thiago, vamos lá. Brasília fazendo lá. O que que era? Você fez lá um show em Samambaia? Chegou a fazer o show em Samambaia? Eu fiz um show em Taguatinga, que é uma cidade vizia. Taguatinga eu conheço. Samambaia era tão ruim que não tinha nem... Tá, não tinha ambar. Nada, nada. Que aceitou. A gente tentou. Mas a gente fez em Taguatinga. Que tu diz que conhece. Não sei por que você conhece Taguatinga. Porque eu acho que tem... Se eu não me engano, em Taguatinga tem um cemitério. É isso, tem um cemitério. E eu fiz uma reportagem com o CQC no cemitério de Taguatinga. De um cara que tava... O dono do cemitério tava jogando a ossada da galera no lixo. O dono falava, não, pra liberar um espaço aqui. Eu pegava os ossos dos caras e queimava. Caralho. Eu fiz uma matéria lá. Por isso que eu fui várias vezes pra Taguatinga. Várias vezes. É perto lá. É a cidade... É bem perto. É a cidade satélite. Satélite. É um jeito bonito de não falar favela mesmo. É. Em Brasília. E aí é perto. Aí o primeiro show foi lá em Taguatinga, nesse bar. Um bar chamado Querozene. Tava tendo o jogo do Flamengo. Tinha umas 50 pessoas no bar. E aí? Só umas 5 prestaram atenção na gente, assim. Por dó. Você viu que elas estavam... Cara, eu vou olhar porque... Senão... Todo mundo vai voltar chorando de casa. Tadinho do menino. Vamos lá. E aí, tipo... Essas 5 pessoas prestaram atenção. Eu devo ter feito ali... Primeiro show. A gente sempre faz muito mais tempo do que deveria. E já foi um show valendo, assim. Porque a gente vendeu... Todo mundo do grupo que eu tinha... Já tinha feito show antes. Eu era o único que não tinha feito ainda. E a gente, pra conseguir o lugar, Teve que falar que a gente era o comediante de São Paulo. Que já fazia 2 anos. Meteu uma mentirada do caralho. Miguel, Miguel. Uma causão pra poder fazer. Aí o cara liberou. Com 2 minutos de show. Ele percebeu que a gente não fazia... Porra nenhuma. Nunca fizemos, assim. E aí terminou o show. A gente meio bolado. Eu tava felizão, assim. Eu tava... Não tô nem aí se esse cara ficar puto. Não tô nem aí. E ele foi mó da hora. A gente chegou e falou... Não, deu pra perceber que vocês... Nunca fizeram isso, né? Tipo... Eu falei... Não, eu fui o único que nunca fiz. E eles já fizeram algumas vezes. E aí já que aguentei todo mundo já também. Melhor você ter ido bem e você nunca ter feito. Do que os caras ter ido mais ou menos e ter feito várias vezes. Então a primeira vez já tinha. Que já foi que meio valendo, assim. Porque, né? E aí a gente teve que ter feito uns 10, 12 minutos. E desses 10, 12 minutos. Eu acho que uns 5 ou 4 minutos teve risadas legais, assim. Das pessoas. Que eu vi que elas realmente acharam engraçado. E aquilo ali pra mim foi, tipo... Incrível, assim. Incrível. Aí eu não parei mais, assim. Como é que surgiu a... O teu... Você já investia na internet? Nada. Nada. Não postava. Nunca gostei de postar stand-up na internet. Porque o meu processo criativo era muito longo, assim. Eu demorava meses pra ver um texto e falar... Cara, tá da hora. E aí quando eu gravava... Eu ia pensar em gravar. Eu falava... Ah, não. Vou gravar aqui. Aí o show era uma bosta. No dia. Aí eu falava... Ah, então eu não vou postar. Ficou uma merda. E aí quando eu vim pra São Paulo também tava muito de... Ah, não. Não quero postar stand-up, não. Eu quero que... Porque stand-up é a parada que eu mais gosto de fazer mesmo, assim. Acho que o que eu mais tenho prazer de fazer e que faço bem com preocupação pra caralho, assim, é o stand-up. Então eu queria que fosse um produto muito foda. E aí eu comecei a fazer os reacts e foi depois. Tá. Você tava aqui em São Paulo já há um tempo, já. Mas a tua vinda pra São Paulo, como é que foi essa decisão e tal de vir morar aqui? Cara, foi a mesma sensação que tu teve em relação ao Brasil inteiro, quando você mudou pros Estados Unidos. A minha foi em relação a sair de Brasília. Eu saí de Porto Alegre e vim pra cá, senti isso assim, mas... Então, tipo, tu, cara, tudo que eu podia fazer de stand-up aqui já foi. E olha que nem tem muita coisa. Eu já tô... Já dominei Itaguatinga aí. Exatamente. E cercanias. Exatamente. Eu sou um dos melhores de Itaguatinga, então não dá mais. O mundo é meu agora. E aí eu falei, cara, não dá. Tipo, eu sentava aquela sensação de, cara, tô preso aqui, não dá pra fazer nada. E mudei em março de 2020. 17 de março de 2020. Bateu a pandemia uns 15 dias depois. Ah, mas uma época boa. Uma época boa. Me fudi, achei que ia virar mendigo. Falei, agora já era. Agora não... Tá. Agora eu vou virar morador de rua mesmo, assim. Você veio com alguma grana? Vim com a grana pra pagar um aluguel só, véi. E aí... A gente ficou com medo. Tava morando eu e mais três comediantes. Eu, Denison, Carvalho, que tá aqui em São Paulo ainda fazendo. O Igor e o Pableton, que tá ali, que trabalha comigo hoje. Que é tudo de lá? Tudo de lá. E aí a gente veio todo mundo. Aí bateu a pandemia, todo mundo ficou com medo de morrer. E voltou todo mundo pra Brasília, inclusive eu. Eu passei um mês em Brasília e fiquei com aquela sensação de, cara, dei um passo pra frente e dez pra trás de novo. E aí voltei pra cá, no meio da pandemia, tudo fodido mesmo. Voltei e falei, foda-se. Vim com dinheiro pra pagar um aluguel. Fiz a minha primeira dívida no Nubank. Foi nessa época. Comprei todo o limite de comida. Comida assim, miôja, arroz e ovo. Era isso. Tudo. Comprei tudo. Falei, vou esperar ver que vai rolar. Aí consegui trampo com o Em Pé na Rede. De editar os vídeos deles. Através do Rominho, que tinha me assistido lá em Brasília com os Sete Belos. Tá. E aí, onde conheci o Camejo. Que é uma coisa, tipo, meio que vai puxando a outra, assim, no bagulho. Aí conheci o Rominho. O Rominho me arrumou um emprego de editor do Em Pé na Rede. Editava os vídeos pra ele. Conheci o Camejo. O Camejo me arrumou um emprego de roteirista do jornal de casa dele. E eu escrevia pra ele. E escrevendo pra ele, eu percebi que eu sabia, tipo, escrever sobre assuntos que eu sempre gostei. Que foi de política e tal. Eu sempre gostei muito. E aí, fazendo o show com o Camejo, eu percebi a parada que ele conseguiu fazer. Que é o que eu sempre quis fazer. Que, assim, ele tava conseguindo um público da hora. Lotava todos os lugares que ele ia. Ainda lota. Sem postar stand-up. Postando só outro produto. E, tipo, o stand-up virava aquele produto mágico, especial. O prêmio que ele trabalhava muito bem, assim. E aí, foi que me deu a ideia na minha cabeça. Falei, cara, vou tentar criar algum produto pra internet que não seja stand-up. Pro stand-up ser outra parada, assim. E aí, assim, deu certo. Até certo ponto. Eu tô exatamente nesse processo agora, pensando nos Estados Unidos, sabia? Então, essa... Pra não torrar tanto stand-up, assim. Se bem que também eu lá, posto 40 segundos, 30 segundos. E aí, a tua parada agora é buscar público gringo mesmo? Gringo. Gringo mesmo. Gringo, gringo. E tá sendo mais difícil ou mais fácil que aqui no Brasil? Cara... Eu sei fazer stand-up. Hoje. Depois de ter trabalhado tanto, eu sei fazer. O começo, que eu não sabia como escrever, sobre o que escrever, quem era eu direito. Eu acho que era mais difícil do que hoje em dia. Porque hoje em dia, em termos de marketing, talvez seja mais difícil. Mas em termos da arte de fazer stand-up, hoje pra mim é mais fácil. Porque é um bagulho que eu já fiz, né, cara? Sim, sim. Eu já fiz, eu já sei fazer. Então, assim, o que eu faço... Eu sei mais ou menos já, quando eu escrevo, o que que vai funcionar e o que que não vai. Obviamente, muitas vezes eu erro, principalmente porque em outro idioma, minha porcentagem de acerto diminuiu muito. Antigamente aqui no Brasil, tipo assim, eu tinha, eu diria, 75% de acerto. Ah, isso aqui é engraçado. E era. Agora baixou pra uns 50, assim, sabe? Ah, bota fé. Pô, então 50% das coisas... Te deu muito medo no início, assim, quando tu começou a ver que essa taxa de acerto caiu? Ou tu levou na boca? Porque você sabe que você é espetacularmente... Não, não, o que me moveu ali não foi a confiança, foi o desafio. Eu falo, pô, que bom que é difícil. Que do caralho que é difícil. Que bom que eu subo no palco e ninguém faz a menor ideia de quem eu sou. Isso aqui te segurava um pouco, tu acha? Porque tu já entrava meio que com o setup todo pronto. É do caralho o fato da galera pagar pra te assistir, conhecer a tua história. Então eu posso fazer piada do processo judicial, da pessoa, da treta, do programa. Eles já sabem tudo quem eu sou e sabem que tipo de humor eu tenho. Isso é do caralho. É muito foda. Porém, eu queria a oportunidade, mano, de... Eu sempre tive um negócio meio louco na cabeça que é tipo assim... Que do caralho seria morrer e viver de novo, já sabendo o que eu sei. Caramba, tu é. Sempre tive uma piração na cabeça, tipo isso assim. E se eu morresse e voltasse sabendo o que eu sei, como é que seria? Eu sinto que é um pouco isso. É tipo, lá eu nasci uma outra pessoa. Ninguém sabe quem eu sou. Eu falo o que eu quero. Eu conto a história que me vem à cabeça. Não tem backstory nenhum. Eu subo no palco e ninguém faz a menor ideia do que eu sou. Que foda. E aí... Mas ao mesmo tempo eu tô fazendo algo que eu meio que já venho fazendo há 20 anos. Entendeu? Sim, sim. E qual foi a parada? Porque é tipo... Então é diferente, né? É questão de conquista pessoal. Eu não venho reclamar você de que só eu falei. O Tiago que tá me fazendo pergunta. Eu só tô respondendo, entendeu? Vem encher meu saco depois. Ah, Rafinha, só você fala. O Tiago me pergunta e eu respondo. Pô, eu tô gostando da conversa. É uma conversa. Então são duas pessoas falando. Fala. É tipo, a parada de questão... Porque pra mim também, pra quem vier encher o saco, eu tenho muita dúvida porque eu sou comediante stand-up. Isso. Eu tô com alguém... Fala pra eles, fala. É bem ali, né? Tô com alguém que tá fazendo stand-up nos Estados Unidos. É ele que tá falando. Então eu tenho muitas curiosidades. Pode perguntar. Sempre quis perguntar. Por favor, pergunta. E pau no cu também. Pau no cu. De graça. Você nem tá vendo. Tô vendo o bagulho de graça aí, vai tomar no cu. Você nem tá vendo também. Conteiro de graça. De, de... Como é que fala? De conquistas pessoais. Não tu fala nem de show ou de grana, mas de, tipo, qual foi a maior que tu teve? Porque, tipo... A maior? É. Eu tô tendo isso agora. Tô tendo isso pela primeira vez. Qual foi a tua grande conquista pessoal? Cara, a maior, sem sacanagem, é isso aqui, gravando contigo. Sem sacanagem. Mentira. Eu falei pra ele. Nossa, pensa muito pequeno. Não, mas é... Nossa, que fracasso! Se ele chegou no auge e daqui é pra baixo, meu irmão, você não vai a lugar nenhum. O auge pessoal. Pessoal. Como comediante. Porque as conquistas... Porque, assim, tipo assim, porra, eu falei no podcast do Cauê, tu foi a referência pra eu desistir, mas sempre foi a minha referência de comediante, de como... Pô, de timing, porque tu não é um comediante que corre demais, que eu falo demais, sempre... Tá ligado? Então, pra mim, sempre foi uma referência muito foda. Aí, conversar contigo, pra mim, foi uma parada muito foda. Que bom. Tá sendo muito foda. Vai lá, vai lá. Não acabou ainda. É, não acabou ainda. Eu vou mandar o tempo aqui, senão o meu patrocinador me enche o saco. Ah, verdade. Vai ter que falar mais aí. Não, ótimo. Então, por isso que eu tô te dando a oportunidade de falar. Mas, então... E pra tu, qual foi? Você teve um momento que você, tipo, falou assim, caralho, porra, agora... Posso te falar? O lance é o seguinte, a estrada da comédia, ela é muito desconhecida do público. Ela é muito desconhecida. Deixa eu só ver se o nosso microfone tá funcionando aqui. Alô, 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 alô. Fala aí, fala aí. Alô, fala aí, fala aí, Tiago. Alô, alô. Não precisa nem cortar isso aqui, tá? É só... Como eu faço tudo sozinho, ao contrário do flow, que tem 74 pessoas, eu preciso olhar. E o Cauê Moura, que tem 8? O Cauê Moura não precisava de nada disso. Só que ele gosta de empregar a gente. Ah, eu sei como é. É negócio de lula livre, é negócio de esquerdinha. Eu não sou... Eu concordo muito com ele politicamente, porém, eu também sou muito pão duro. Então, o que me faz não contratar pessoas não é eu ser direitinho, porque eu não sou. É o judaísmo mesmo. Então, eu sinto que a minha conquista, a minha grande conquista, é o que eu tô te falando. Na comédia, não é que nem a música, que o cara, puta, fez parceria com fulano. Ou, puta, se apresentou em tal lugar, o Grêmio, sei lá, essas bostas. Na música, o cara sabe. Na comédia, principalmente nos Estados Unidos, é um bagulho tão específico que eu vou te falar um negócio que não faz nem sentido na cabeça das pessoas. Eu queria... Meu sonho era ter o meu quadro na parede do Comedy Cellar. O Comedy Cellar é o maior clube de comédia do mundo, no qual eu sou regular já desde 2019. Eu me apresento praticamente toda noite num lugar que mudou a minha vida, assim. Porque antigamente eu tinha que ralar muito pra conseguir show. Puta, era vai aqui, vai ali, corre, não sei o quê. Quando eu mudei pra Nova York, eu meio de cara já fui aprovado nesse clube de comédia, que é um clube de comédia que tem, cara, os caras têm, numa noite de sábado, 12 shows. 14 shows. Que são quatro salas. Eles têm também um em Las Vegas. É um lugar que, puta, eu falei, puta, se eu entrar nesse lugar, vai mudar a minha vida. Porque é uma credencial da comédia de que eu sou bom. E o Tert é um show? O Tert é um show mesmo? Ou seja, tipo, um show particular pra galera, igual... Te conto, te explico. Mas só pra te falar da conquista, só pra te explicar direitinho. Na parede do lugar, tem os quadros dos comediantes que são... Não são... Não é que são regulars. Porque não é todo regular que tem quadrinho lá dentro. São os comediantes regular que eles confiam, que construíam uma carreira lá dentro. Então eu tô lá há muito... Eu faço muito lá e tô há muito tempo. Eles confiam em mim pra caralho. Quando eu tô de bobeira lá e alguém falta, por exemplo, vocês têm quatro, cinco comediantes em umas mesas, e eles me puxam e falam, Rafinha, vocês cobrem lá. Então eu tô meio que nesse lugar do clube que tá sempre lá. O David Chappell, tá sempre lá o Chris Rock, o Louis C.K., que é os caras que, mano... Sim, sim. Admirei a vida inteira. E hoje eu faço parte do dia a dia desse lugar. Na parede desse lugar tem os quadrinhos só dos confirmados. E eu consegui. Isso pra mim foi muito maior do que Jimmy Fallon, qualquer coisa que eu possa vir a fazer. Então tu já pode morrer já, que eu tô feliz já. Eu já posso morrer. Senão, tipo... Eles têm o costume de mudar os quadros de lugar. É. Pode ser que meu quadro vá pro fundo da parede e ninguém mais veja. Aí vai me chatear um pouquinho. Depende de como tu morrer. Às vezes eu penso isso. Tomar um tiro no palco... Puta, meu quadro vai pra um lugar muito especial. Então, vai pra um lugar muito alto. Vai pro lado, vai pra cima do palco meu quadro. Isso. É um jeito bom. Então, essa era a grande conquista. Pra entrar, cada lugar tem o seu processo, tá? Mas nesse lugar tem uma Booker, que é uma senhora mais velha, que deve ter lá os seus 65 anos. Caramba. que ela é como se fosse a poderosa chefona da comédia, assim, sabe? Que é uma mulher que é muito conhecida lá, na comédia americana. Os caras falam que o Saifem tem medo dela. Os bagulhos, mas que é uma mulher que tem muito poder na comédia. E ela é a pessoa que aprova e é a pessoa que marca os comediantes nos shows. Ela é a Booker. E aí, num determinado dia, eu... Quem me indicou pra esse lugar... Eu fazia num clube em Los Angeles, que era o Comedy Magic, que era um clube muito legal. Que continua sendo um clube muito legal. Eu vou lá de vez em quando. Quando eu fui pra Nova York, o Booker do Comedy Magic mandou uma mensagem pra ela falando o Rafinha tá indo pra aí. Eu queria que você assistisse ele. E aí, eu fui num dia e ela falou você pode fazer esses 5 minutos pra mim? Daqui a... Era tipo 6 horas da tarde, ela falou às 8h35. Você pode vir aqui fazer 5 minutos pra mim? Eu falei, posso. Aí, eu até fiz um vídeo no YouTube. Eu contando desse momento aqui. Eu vou colocar no primeiro comentário aqui do nosso vídeo o link pra esse vídeo. Era eu fazendo esse... Eu tinha esses dias de fazer o teste. Então, eu voltei e fiz 5 minutos pra essa mulher. Não só pra essa mulher. Pro show que tava rolando. Sim, sim. Tinha show rolando. E ela falou, eu vou te assistir. E ela tem uma cadeirinha, que é uma cadeira escondida, que ela puxa pra ela sentar. Então, tem o lugar dela. É um bagulho meio... Parece um bagulho de máfia. Tô feliz com o quadro, a mulher tem uma cadeira dela. Ela tem uma cadeira. Cadeira dela. Puxou a cadeira, pum, sentou. E aí, eu subi no palco. E naquela cabeça minha de psicopata, do tipo assim, ela não vai ver que eu sou bom. Ela vai ver que eu sou melhor que o Dave Chappell. Eu, assim, muito confiante. Mas, no fundo, eu acho que essa confiança é pra esconder o fato de que eu tava cagado mesmo. Eu tava nervoso. Tava ansioso. Tava nervoso. Mas confiante, porque eu falo, pô, também eu já venho construindo isso há muito tempo. Os sete, os cinco minutos, pô. Eu pensei assim, pô, eu já tô fazendo isso aqui há dois anos, sei lá. Em 2019, já era um ano e quase dois anos. Falei, puta, porra, cinco minutos? Eu tenho, né? Eu, porra, vamos, né, caralho? Eu já tenho aqui. Tá bom já, né? É bom que o teu psicológico é forte. Eu estaria todo fodido. Mas tá sério. Mas é normal. É normal. É normal. É normal o cara tá preocupado e nervoso. Normal. Eu é que sou doente, entendeu? Doente. Entro lá falando. Não, não, não. Você vai ver. Ela vai me dar o... Ela vai dizer assim, a partir de agora, eu vou ser o dono desse lugar. Toma a minha cadeirinha agora, Su. Essa cadeira, Su. E aí eu entrei, cara, e foi um bagulho. E, assim, obviamente, muitas vezes eu entro com essa confiança e às vezes me fodo também. Claro que me fodo. Às vezes o show, puta, meia-noite e meia, a galera tá mamada, não tem tanta gente. Eu me fodo igual qualquer um. Eu não salvo nada, entendeu? Sim, sim. Mas depois a confiança volta de novo. Volta na hora. Então o que porra é? Isso é... Sabe o que é isso? Pai que apoia o seu trabalho é o início, né? Eu aposto. Eu aposto qualquer coisa que é isso. Isso aí é menino branco que tem apoio dos pais. É isso. É isso. Quando o pai fala, vai, meu filho, a confiança... Menino branco. Meu pai falava. Meu pai falava assim, meu filho, para com esse negócio de jornalismo, meu filho. Você é artista. Ele falava. Meu pai falava isso. Meu pai falava isso. Vai pra São Paulo que você é artista. É, isso tá explicado. O apoio do meu pai era assim. Se bem que eu nunca... Também assim, vou botar o mérito pra mim aqui, o crédito pra mim, de que eu não... Nunca pedi um real do meu pai. Vim pra São Paulo, nunca pedi um real do meu pai, hein? Também meu pai não teria condição de ajudar financeiramente assim. Tanto que meu pai é médico do SUS. Então assim, vai lá que eu te apoio. Apoio o caralho com aluguel. Aqui é três vezes mais caro do que em Porto Alegre. Ele não teria condição de pagar. Entendeu? A coisa aconteceu. Mas... E aí depois eu... Na hora ela já me chamou e falou, ó, a partir de agora você vai me mandar as tuas... As tuas... As tuas... A tua agenda. E eu vou te agendar aqui nos shows e tal. E eu, puta, mas eu passei ou não passei? Porque ela não tava me falando nada. E eu fui falar com uma amiga minha e falei, eu passei? Porque ela falou, me manda a tua agenda. O que ela quer dizer? Ela falou, Rafael, se você não tivesse passado, ela nunca mais olhava na tua cara. Então assim, você passou pra caralho. O processo de passar é esse. Ela fala isso. Ela não vai dizer, você foi aprovado bater palminha e te trazer um bolo. Entendeu? É isso mesmo. Falei, ah, beleza. Os americanos, eles são frios, velho. E a parada de, porra, tem conquista pessoal, eu, tipo, eu tenho muita vontade de, acho que, aí, conquista profissional, eu só quero ter, no mínimo, três solos gravados. Que eu já tenho em mente como vai ser. O teu é o quê? Não, o que eu quero fazer ainda, né? Não tem nenhum gravado ainda. Não tem nenhum gravado? Nenhum ainda. Vou, acho que gravar o ano que vem eu gravo primeiro, assim, e tal. E pra tu, que tá lá. Pra você, que tá, tipo, pra galera de lá, o que é. Não a galera de lá, mas pra tu mesmo, que saiu daqui. O que eu quero... Qual é o teu máximo? Porra, é isso aqui. Ah, cara, eu... Profissionalmente, já não só como conquista pessoal. Eu não tenho... Posso te falar um bagulho? Diga, abre o coração. Abrir teu meu coração pra você. Eu quero ser um dos maiores comediantes do mundo. É Deus veio tocar aqui pra ele. Alguém vai ligar e falar, não vai ser. Não vai ser, não vai ser. Abre aí e fala que é o próximo convidado. Porque aqui a gente ama o convidado até o próximo chegar. Entendeu? Próximo chegou, o Thiago já perdeu completamente a importância. Sim. Faz um favor pra mim, já deixa a porta aberta aqui, e manda o cara não falar alto, que senão ele estraga o bagulho. Eu quero ser um dos maiores comediantes do mundo, cara. Pô, que foda. Eu quero ser um cara assim, ó, que... Grande no mundo inteiro. O bom é que na tua cabeça tu já é. Já é meio caminhandado. Já é um bom caminhandado. Já sou. Eu só quero que os outros descubram isso agora. Não, não, eu quero que... Eu quero ser grande... Eu quero ser grandão, assim, do tipo... Eu fazer show lotado no... No Irã. Boa. Entendeu? Eu quero fazer... Eu quero lotar... E isso é uma conquista. E isso é uma conquista. Agora estamos falando de conquista. Estados Unidos ficou pequeno agora. Isso, Irã. Show no Irã. Eu quero fazer show na Índia pra 1.500 pessoas. Boa. O dia que eu fizer show na Índia pra 1.500 pessoas, você pode acreditar que eu cheguei lá. Boa. Porque nos Estados Unidos agora eu vou fazer uma tour. Inclusive se você mora nos Estados Unidos e tá assistindo isso aqui, segue lá o meu Instagram em inglês, que é o Half Comedy, que eu divulgo muito pouco pra galera do Brasil, porque tem um negócio de algoritmo que é complicado, a galera do Brasil às vezes puxa os posts pro Brasil, é uma puta numa bosta, eu não divulgo tanto, mas tem uma galera que me segue lá pra saber um pouco dessa agenda. Mas algum dia eu vou fazer, cara, na Índia. Deixa eu voltar pra ti. Mas era uma... Deixa eu voltar pra te perguntar um negócio. Não, mas pode voltar, mas é pro negócio, Tiago. Se os caras vão encher o meu saco, o papo era com você. Mas é que é o meu momento também, porra. Eu sei que é o teu momento, mas aí você faz isso no teu canal, Tiago. Mas tu viaja toda hora, como é que eu vou te chamar pra ir? Você estragou a minha entrevista aqui, cara? Você estragou a minha entrevista aqui, cara? Estragou a minha entrevista? Não, deixa eu te falar uma coisa. Os teus três solos é um sonho. Isso, isso. Você tem condições de ter um segundo... Você tem um segundo solo hoje? Tenho. Tenho. Pô, então o que você tá fazendo, cara? Faz um já. É porque assim, eu tava com um que já tava rodando com ele, que chama O Pai da Mentira. Que é tipo o primeiro solo, muito pessoal, muita coisa da minha vida e tal. E aí quando eu comecei a rodar numa época de finalzinho de eleição ali e fim do governo Bolsonaro, eu comecei a escrever alguma coisa. Ah, um textinho de 15 minutos sobre isso. Aí foi aumentando, 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 aumentando. Tá tipo com uma hora já o bagulho. E uma hora boa. Se tivesse ruim, eu só jogaria na internet e descartar e foda-se. Isso. Mas eu tô vendo assim, pô, tá bom o bagulho assim. Aí eu tô pensando em gravar esse, não como um especial, mas só gravar ele ajeitadinho mesmo, a última vez, tipo, sei lá, em abril, final de abril, última vez eu faço show, gravo e solto como um vídeo stand-up de uma hora, que eu não quero chamar de especial. Por quê? Não sei, porque eu tenho muito ainda com que o primeiro seja esse que eu tô fazendo ele já há tempos já. Mas aí você não vai acabar gastando esse cartucho de ter o teu primeiro especial, do tipo, os caras vão ver o show que não é aquele que você quer? Não, é o que eu quero, ele tá ótimo do jeito que eu quero. Mas eu tava... Calma aí, calma, deixa eu tentar entender. Esse que você vai só largar seria o segundo. E o primeiro é que é o que você vinha fazendo. Isso, pai da mentira. Que é o primeiro que você fala que é. Esse é meu especial de bom. É, porque acho que é porque é muito pessoal. Porque acho que é muito sobre mim, então. Esse outro é um bagulho muito sobre política mesmo. Mas a política não é meio factual demais? Factual em sentido, tu fala como de... Quando vai fazer piada do Bolsonaro, ninguém mais fala disso. Então, mas não é nem sobre ele mesmo, assim. É mais sobre... Eu falo sobre questões históricas, momentos históricos que vão ficar no Brasil. E falo muito sobre mim, também nessa parte da pandemia que rolou com as pessoas que eu conhecia. E depois é isso, o show é muito sobre isso. Assim, o tema é política, mas não preso a Bolsonaro, porque não tem nem sentido também ficar falando disso. Só isso agora. Nos teus reacts, tá? Você chega a uma ideia e você vai lá e já grava? Alguém te manda essa ideia? É texto todo teu? Como é que é teu processo na hora de botar esse vídeo no ar? Cara, normalmente eu tenho uma lista de pessoas que eu sinto raiva quando eu vejo algum vídeo. Tá. O meu primeiro indicativo é raiva. Se eu sentir raiva disso, tem mais gente que vai ficar puto com isso. E aí salvam a listinha com vários. Mas às vezes aparecem umas pessoas, brotam pessoas, tipo o maluco do Campari lá. Brotou. Nunca nem sabia quem era esse maluco. O Andrew Tate do Brasil. Exatamente. Aí tive que jogar todos da lista pra trás pra gravar sobre ele. Aí eu vou pesquisando, vou vendo os vídeos dos caras. Aproveitar o momento do Campari, porque daqui a pouco também... Exatamente, exatamente. E aí eu separo o material sobre o cara, vou no Instagram do cara, o TikTok, alguma coisa, eu vou separando o material que eu quero gravar e aí escrevo depois, faço um roteiro em cima também. Qual foi o vídeo que estourou mais? Cara, o primeiro tinha sido do Carlos Piloto, que foi até o que tu compartilhou no Instagram um dia. No dia. Eu lembro que eu mandei print pra todos os meus amigos, um monte de amigo meu mandou, caralho, o Rafinha repostou teu vídeo lá. Não, era legal pra caralho, eu lembro desse. E aí esse foi o que mais viralizou assim no TikTok, mas agora tem um que tá viralizando pra caralho agora no YouTube, que é o último que eu postei lendo os trechos do processo, do Metaforando. Então, pois é, conta essa história, eu só vi você reclamando do processo. Quer dizer, reclamando não, vou tirando sarro do processo. Eu não vi exatamente da onde surgiu tudo isso. Ele derrubou o teu vídeo? Três vídeos. Três vídeos. Eu gravei um vídeo, que foi um vídeo, nem foi react, eu boto react, que é pra galera do canal que quer ver react. Era só xingar, era só xingar. Não, eu nem xinguei ele. Esse é o que me deixa mais puto, eu não xingo ele. Foi um vídeo, acho que foi o vídeo mais teórico e científico que eu fiz no canal, foi esse dele, que eu fiz esse vídeo. Aí tem vários, eu nem fui o primeiro a falar sobre isso, tem a menina do canal do Física e a Fins, ela já falou sobre isso, o Felipe, que é o Felipe Psy, também do YouTube já fez sobre isso. E eu peguei só o conteúdo dele, do Felipe, e botei piada em cima, botei lá todas as referências científicas pra mostrar que o que ele faz, o que o Metaforando faz, não é ciência, que não tem valor científico nenhum. Aí eu botei algumas piadas lá, óbvio, fiz um react do trecho dele de stand-up, não sei se tu sabe, mas ele era comediante. Ele me contou. Então, e aí eu gravei um react de um trechinho desse negócio dele de stand-up. Pô, ele derrubou o Vitor. Não, ele foi, mano, ele foi na justiça, pô, isso que eu vou foda, ele foi na justiça. Não, tá errado. E aí tinha outro, outro que era do Panetone, do cachorro, esse é só zoeira mesmo, mas eu nem xingo ele, foi só zoação mesmo. E aí, eu acordei um dia... Eu nem tô fazendo cara de que concordo pra não perder meu vídeo. Sim, é bom. Tô deixando só você falar. É isso. Então assim, ó, Vitor, se você derrubar esse vídeo, você tá me prejudicando. Não tem nada que ver com o Tiago, se ele não tá no canal dele. Não ganho nenhum centavo com isso aqui. Então você fica à vontade pra xingar ele, porque ele não vai derrubar. E aí, chegou a primeira notificação extrajudicial pra mim, mandando eu apagar o vídeo, e na notificação falava que era pra eu apagar o vídeo e não comentar que foi ele que mandou. Isso aí eu fiquei puto pra caralho. O tal do segredo de justiça. Só que notificação extrajudicial, eu sou formado de direito, saca? Não significa muita coisa. Não significa nada, não é porra nenhuma, é tipo uma cartinha de advertência, saca? Aí eu falei, mano, o que se foda, eu vou ignorar. Não vou gravar um react disso agora, lendo isso aqui, porque eu quero deixar baixo. Eu quero deixar a chance dele ignorar essa porra e nós dois seguirmos a vida. Foda-se. Aí seguiu. Aí, um dia desse, umas duas semanas atrás, eu entro e a galera fala, não tô conseguindo assistir seu vídeo aqui no Brasil, tá falando que tá fora do ar. Aí o que porra é essa? Me processa, tira meu dinheiro, mas não tira meu conteúdo. Mano, aí tirou três vídeos meu do ar. Três vídeos. Aí eu pegou e aí eu fui ver com o advogado e já tinha entrado com o processo de fato. E as alegações dele é o que me deixa mais puto, assim. Não sei se tu chegou a ver. Não, 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 não vi. Aí a primeira alegação é que eu ofendo, eu fico difamando ele, xingando ele. Aí eu pego os palavrões e eu mostro no vídeo que nenhum palavrão foi a ele. Eu falo sobre a ciência, o que ele diz que faz, né? Eu falo, ah, microexpressão facial é uma bosta. Ele colocou lá como se eu estivesse xingando ele. Eu até falo no vídeo. Eu não sabia que microexpressão facial tinha CPF pra estar me processando. Você já focou no trabalho sabendo que falar dele ia dar problema ou não? Não, quando eu fiz, não. Às vezes acontece isso, tipo assim, eu não sou... Olha, Rafael, você não falou disso, mas você falou disso. Mas foi sem querer. Eu acabo me livrando do processo. Acontece. Sim, sim. Não, pra mim foi sem querer. Porque realmente eu não tinha nada contra ele. Eu só queria falar do negócio das microexpressões faciais mesmo. Não tinha nada. O segundo eu já fiz do ano ele mesmo. O segundo eu já sabia do processo. Tanto é que no meio do vídeo, o segundo vídeo que ele tirou do cachorro, tem um momento do vídeo que eu tô falando assim, tu deve estar ganhando muito dinheiro, né? Tu não precisa processar ninguém, né? E aí ninguém sabia que era por isso. Mas eu sabia que era por isso. E ele também sabia. Aí tanto é que foi depois desse vídeo que entrou o processo de fato, que caiu todos os vídeos. E a alegação dele, que é onde eu tava falando, que eu fico mais puto, que é o seguinte, ele alega que eu difamei ele, aí eu mostro lá que eu não xingo ele em nenhum momento. E a outra é a pior ainda, porque ele conseguiu tirar meus vídeos, que eu não sei se tu tá ligado, mas é lei no Brasil mesmo, que você não pode usar a imagem de alguém pra gerar lucro. Não pode, de forma alguma. Se a pessoa entrar com o processo, ela vai conseguir derrubar qualquer vídeo. Só que existe esse bom entendimento da internet de que, tipo assim, mano, não vou se derrubar, o conteúdo de uma pessoa sabe que vai aparecer. Também conhecido como o fair play da internet. Exatamente. E aí ele usou isso como argumento. Porque pra tirar meus vídeos que eu tava usando a imagem dele, pra obter lucro. Porra, Vitor, mas aí o que que é o canal metaforando? Vitor, eu gosto de você, tenho carinho. Tenho carinho. Vou obrigado a defender, porque o menino veio aqui, gente boa, bonzinho. Tem uns canivete louco. Ele acha que é o Batman, eu zoei muito ele. Ele acha que é o Batman, isso é muito engraçado. Costumo me dar bem com o nerdão, então eu me dei bem com ele. Mas porra, o canal é reagir. Cara, se ele... Então, o canal dele... Aí não pode reagir a você, irmão. Tem um certo cuidado dele, na reação dele, que nós, comediante, basicamente não temos. Mas eu basicamente saio do mesmo lugar. Cara, mas eu não sei até onde tá o cuidado dele. Porque eu botei no processo um monte de coisa lá que também não... Ele não tem tanto cuidado também, tá ligado? Eu botei no vídeo. Então, a sua resposta do processo foi em vídeo. Foi em vídeo. Eu li os trechos do processo. Eu tirei os trechos do processo, tirei print e fui lendo. Mas o processo tá rolando. Tá rolando. Talvez eu me foda muito por ter feito isso, mas não tô nem aí. Mas o processo vai te tirar, por exemplo, grana? Ah, ele pediu indenização de 100 mil reais. Nisso aí. E aí? Porra, vai ter que vender essa mambaia do sul. Cadê minhas... Eu não vi as minhas microexpressões de pobre, pelo menos. Aí 100 mil, porra. Te liga. Você não entendeu as microexpressões da minha miséria. Da minha miséria. 100 mil. Tu é duro, porra. Mas, enfim, tô aí. Aí eu falei, mano, já que você quer entrar na treta mesmo, eu não queria treta de coelho. Eu não tinha problema nenhum com ele. A partir do momento que o professor tirou os vídeos, eu falei, então agora tem mesmo. Aí eu li o trecho do processo inteirinho, mostrei tudo que ele tava falando, mostrei onde era mentira, o que ele tava alegando, mostrei tudo. E o advogado falou, talvez você se foda um pouco por estar expondo o processo assim, apesar dele ser público, mas ninguém faz isso. Foda-se. Mas o teu advogado te deu o cartão? Ele não deu o aval, mas ele falou assim, ó, ele me explicou o que pode rolar. Você pode, né, se fuder. Meu advogado é assim também. Ele nunca me impede de fazer nada, mas ele fala, ó, isso pode dar problema aqui, problema aqui, mas faz que depois a gente se vira. Ele sempre faz isso. Faz aí que depois a gente se vira. Isso, se vira porque sabe que você vai jogar dinheiro em cima ou não? Pior é que não, é ruim pra ele, porque eu já fui tão processado, Tiago, que hoje eu pago o meu advogado por mês. Ah, por mês? Caralho. Porque eu não falo, eu não quero correr o risco de num mês cair 12 processos. Se cair 12, ele abraça. Só que o que acontece? Desde que eu saí da televisão, ninguém se interessa mais por mim, eu não tenho processo nenhum, ele só ganha dinheiro. Ah, essa é a parte boa, então. Ele trabalha, ele trabalha, assim. Então ele fala... Se ele fosse me cobrar tudo que ele faz por mim, com certeza ele ganharia muito mais do que eu tô pagando. Ele é advogado do Michael, Michael Kister. Quem? O meu advogado? O meu. Ah, o teu? É, então ele já me dá a ideia, falando, ó, isso aqui você pode gerar visualização pra caralho, usando essa thumb aqui, bote isso. Então o cara, ele é... Ah, ele sai, ele é até especialista em thumb, Deus. É, é, ele manja de pra caralho, ele mandou os títulos de vídeo que eu podia usar, eu falei, esse cara é foda. Caralho. Esse cara é foda, ele tá ali pra treta realmente mesmo. Que da hora. Mas você ganhou mais, mas você falou... Mas ganhei muito, o vídeo tá dando 875 mil visualizações. Eu ganhei uns cento... Quase, quase, quase 100 mil, já tá quase 100 mil inscritos, já. No período de uma semana. Então assim... Você sabe por quê? Por quê? Porque esse vídeo também é distribuído pros caras do Metaforando. Pra que assiste, que gosta dele? É o que assiste, não necessariamente que gosta. Ah, bota fé. É distribuída também pro público dele. O Nando Moura cresceu assim. Treta com o Felipe Neto, distribui o vídeo pra os caras dele e pros caras do Felipe Neto. Pros caras que gostavam, pros caras que odeiam, pros caras que gostam, pros caras que odeiam. Não, eu vou falar a real. Eu quando... Você não acha que foi seu objetivo, mas... Não, sim, exatamente. Indeitávelmente a distribuição acaba aumentando. Mas não tem questão de objetivo. A galera fica falando, ah, você vai ficar falando disso agora. Claro que eu vou. É tua vida. O cara já me meteu um processo. É claro que eu vou querer gerar visualização nesse óbvio. Tanto que... Fico muito feliz que você não se constrangeu com o processo judicial. Porque, irmão, é... Às vezes o processo judicial é só pra te constranger. Então, mas talvez por eu ter estudado, eu entendi a gravidade do negócio, sabia que não ia dar nada. Tipo, ele tá pedindo 100 mil. Quem garante que o juiz vai dar 100 mil de indenização por uma causa dessa? Ninguém garante nada. Então, só não conseguiu por isso. Mas esse assédio funciona muito com muita gente. Tá ligado? E ele me processou quando o meu canal tinha 47 mil inscritos. A notificação chegou quando o vídeo tinha 30 mil visualizações. Quando ele... Primeira vez. Meu canal era muito pequeno. Muito menor do que é agora. E eu vou falar real mesmo. Que eu não sou hipócrita com as paradas. Não tô nem aí. Quando entrou a notificação, eu fiquei quieto. Eu falei, vou deixar quieto. Porque eu torço pra que esse bicho bote um processo. Porque quando ele botar... Eu falava no show. Eu falava, se ele botar um processo, aí eu vou ganhar em cima disso. Eu vou deitar e rolar em cima disso. A câmera tá aqui pra você agradecer publicamente. Muito obrigado, Vitor. Foi o que eu fiquei esperando por muito tempo. Foi um prazo aí de sete meses esperando você entrar com o processo. E queria te agradecer muito mais. Porque você, além de só entrar com o processo, você fez algo que eu nem imaginaria que sou um irmão, um brother, alguém que gostou muito do meu trabalho, faria por mim, que foi tirar os vídeos do ar. Me dando total razão a tudo que eu falava. Então, te agradeço de coração. Eu queria que você mandasse até teu endereço pro Rafinha pra eu te mandar uns panetones. Sei que você gosta. Então, fica aí o meu agradecimento. Vou descobrir o endereço. Na verdade, já tenho, porque tem no processo, né? Mas eu tô falando aqui só pra... Tá lá no processo. Tá lá. É, meu irmão. É isso. Faz parte da tua vida. E a galera acompanha a tua vida. Você precisa contar. Sim, sim. E não adianta. Tipo, quando tu é maior, acho que a parada é de silenciar. Eu nunca falo... Eu sempre falo das coisas que acontecem comigo. E já me fudi muito por causa disso. Já perdi dinheiro. E nem ganhei seguidor. Abraço, Márcio Smelling, pra você. Isso aí. Só perdi, mas continuo falando. Sim. Continuo falando. Eu falei... Tem jornalista que liga pra mim e fala, Rafinha, para de falar disso aí, porque... Aí depois saíram as mensagens aí. Se bobear, eu até nem tava tão certo no negócio. Saiu umas mensagens aí que até prejudicou o meu lado aí, que... Mas tudo bem. Isso aí acontece. É o risco que se corre, meu irmão. Sim, sim. Mas é aquela parada. Eu sabia... É o efeito da internet. Você tentar silenciar uma coisa, você vai causar muito mais barulho, mano. Muito mais. Você vai causar muito mais barulho, assim. Não adianta. Tipo, eu tenho vários canais que a galera me manda. Ah, fulano de tal aqui, o canal do cara tá xingando você. Fazendo um react teu, você não vai gravar quando sobre ele. Eu vou ver, o cara tem muito menos inscrito que eu. Só vou ignorar, pô. O Nando Moura me xingou um dia desse. Eu falei, vou ignorar. Eu nem sabia que esse bicho tava ainda existindo na internet. Eu me diverti muito com o Nando Moura. Eu já me diverti muito. Ah, é os patamares na internet que eu tô alcançando como artista, sacou? Isso é ser xingado pelo Nando Moura e ignorar o que me... O que te coloca no outro. É. Não tá mais naquele hype, igual na época que você tava zoando... Não vale mais a pena. Então não vale mais a pena. O cara tá chutar cachorro morto. Ele tá fazendo react de filme agora. Tá? É, crítica de filme. Virou o Whindersson. É, eu fui ver, eu falei, será que vale a pena xingar esse maluco? Deixa eu ver. Aí eu vi e falei, não, mano. Falando do... De filme, reclamando do Thor, reclamando do filme do Thor. Falei, não, não vale a pena não. A metafora não vale a pena comprar abriga. Agora o Nando Moura. Entendi. Aí o patamar primeiro é esse. O segundo é ali, a galera começar a pedir dinheiro pra comprar aparelho de andar. Já pediram. Já pediram, já gastei um pouco com uma galera. Então, então uma galera me pede, já tive condição de ajudar as pessoas, não com cadeira de roda, porque é muito caro, não sabia que era caro. Aparelho de andar, pra quem não sabe, também conhecido como perna mecânica, viu? Só pra você que precisa de um pouco mais de informação, né? Eu tava falando mais de muleta mesmo, era o lance da muleta. Muleta. A pessoa te pede muleta? Muleta custa 50 reais. Não, mas tem gente que não tem nem 50 contas. Tem razão, fui injusto. Aí eu falo, manda o Pix, aí eu pego e mando o Pix. Aí você manda uma muleta. Não, não mandei a muleta, mando o dinheiro pra pessoa, porque eu não sei como comprar a muleta. Nossa. Eu falei, quanto tu acha? Inclusive, se for 50 reais mesmo, acho que eu dei umas 5 vezes mais que... Mas cara, esse cara, tipo assim, puta, que muleta top que ele vai comprar. É, que bom, que bom. Uma muleta que vai fazer ele voar. A muleta do homem de ferro ele comprou. O outro patamar, é o outro patamar, é dar entrevista pra galera que eu assistia, conversar com a galera, tipo, eu fiquei felizão contigo também pra caralho. Agora eu comecei a conseguir correr de graça. Não, não parece nada. Eu tô doido pra chegar ao lance, eu quero transplante capilar de graça. Pra mim é o segundo nível. Mas você já foi atrás? Não. Manda pra um... Qual o teu, qual o teu, o teu, o que fez o teu? Mas o meu eu paguei. Ah, tu pagou o teu? Eu pago, sabe por quê? Porque depois aí você não pode, você pode se dar errado, você pode cobrar o cara. Fala, porra, aí deu errado, o cara fala, pô, fiz de graça. Então, se eu ganhar o processo, se eu ganhar o processo, eu vou ter dinheiro. Vai ter. Vai ter dinheiro? Porque a gente já pode... Mas tá ficando careca mesmo? Tá perdendo o cabelo? Não, vai, toda vez, toda a idade, né, mano? Entendi. Não adianta. Tu fez? Eu fiz, eu fiz, mas eu não era careca. Então, tu foi uma parada que eu fiquei, por que esse bicho tá botando isso aí, porra? Mas eu já tinha mais cabelo que você. Eu, quando, antes de fazer o transplante, eu já tinha mais cabelo que você tem agora. Eu fiz porque tava, a minha carequeza tá ficando muito estranha, porque ela subiu aqui, ó. Só aqui, retinho. Ai, meu cabelo tava começando aqui. Aí, quando eu tomava aquele banho de piscina e subia, ficava com uma puta testa. Pelo menos se fosse um cucuruto, uma coisa assim. Mas não, não, aqui é cheio de cabelo. Mas aí fica a parada, vocês que têm dinheiro pra fazer, por que vocês ficam ganhando em correr de graça, pô? Eu sempre fiquei na dúvida, por quê? Eu sempre achei injusto isso, porque a vida inteira, eu quis ter dinheiro pra comprar. Quando eu fiquei famoso e tive dinheiro pra comprar, começaram a me dar de graça. Eu falei, por que que não me ofereciam quando eu não tinha dinheiro? É injusto. Então, agora eu tenho condição de comprar algumas coisas que eu não tinha antes, por exemplo, celular. Primeira vez que eu comprei um celular novo. E aí, agora mais tem coisa que ainda não tem como. Então, esse é o momento. Esse aqui me deram, me mandaram. Tu ganhou o celular? Aham. Aliás, um grande abraço pro meu parceiro, o Rei da Permuta. Segue ele no Instagram. O nome dele é Rei da Permuta mesmo? O Instagram dele é do caralho, é do caralho. Os melhores Instagrams que tem é o Rei da Permuta. Que porra é de como funciona o Rei da Permuta. Eu vou te mostrar depois. Eu quero muito falar com o Rei da Permuta. Maravilhoso, é do caralho. Mas é isso, cara. Os caras começam a te oferecer certas coisas, mas tem que tomar cuidado com o que você recebe também. E tem que tomar cuidado também pra não ficar devendo favor por umas coisas que você nem queria direito. Tipo o quê? O que é que tu já ganhou? Tipo, minha mulher ganhou uma coleira de cachorro. Passou um mês agradecendo a porra da coleira de cachorro. Falei, compra essa merda, custa R$25,00 essa porra aqui no supermercado da esquina. Mas ela tava tão feliz que ela ganhou a coleira de cachorro que ela ficou agradecendo a porra da coleira um mês inteiro. Falei, cara, Esse é bom. Já me ofereceram permuta de açaí. De açaí. E eu gosto muito de açaí. Eu juro pra você que por um breve momento eu pensei, óh, acho que vale a pena fazer 30 stories no mês por um açaí. Eu acho que... Tem uns caras que mandam os bagulhos de graça já dizendo o que você tem que postar. Exato. Foi. Ele mandou primeiro 30 stories, um mês de açaí. E era um açaí só por mês, né? Era tipo a vontade. Era um pra mim. É real isso. Ele falou 30 stories? 30 stories. 30 stories. Um açaí. Um açaí. Um açaí. E eu quase peguei. Porque eu gosto muito de açaí. E eu tenho dinheiro pra comprar o açaí, mas é simbólico, entendeu? Tipo, eu estou recebendo um açaí através do meu Instagram. 125 mil pessoas vão ver no stories eu oferecendo um açaí. Tem uma... Tem amigo meu que durante muito tempo agradecia os bagulhos que ele não ganhou. Ah, bota fé. E isso é pra gerar, pra ver se mais pessoas dão, né? Eu juro que eu pensei em fazer isso uma vez. Que aí o cara vê e fala assim... Pô, ele está ganhando várias coisas. Então nós aqui da H-Esterne vamos mandar pra ele uma corrente de ouro. Sim, sim. É isso. Essa é uma estratégia boa. Só que na real as Coca-Cola que estão na mesa dele, tudo ele comprou no boteco. A Coca-Cola não mandou nada pra ele. Quem é? Você vai falar o nome ou vai deixar? Eu não lembro, cara. Mas muita gente fazia isso. Muita gente fazia isso. Muita gente entrava em contato com as marcas pedindo coisas, dizendo que era um representante. Ó, eu trabalho com fulano. Porque o e-mail é comercial.com.br, mas na real é a própria que está mandando os negócios. Mas rola direto. Rola direto. No começo de produção de show, uma galera fazia contato e respondia e-mail com um nome fictício, porque não tinha dinheiro pra contratar alguém. Ah não, isso aí a gente tinha. Eu tinha no meu primeiro ano de stand-up, no meu grupo que a gente tinha lá em Brasília, a gente tinha um e-mail de uma produtora que era nós mesmos. Quem era? Qual o nome dela? É Márcia. Márcia, grande Márcia. Sempre é Márcia. Porque Márcia você entra em qualquer lugar com o nome Márcia. Qualquer lugar. Ah, eu não sabia. Você entra num show e fala, não, não, eu falei com a Márcia. Falei com a Márcia. Você entra. Sempre tem uma Márcia com alguma espécie de poder. Sim. Não o suficiente pra ser dona e não o suficiente pra não poder fazer você entrar. Exatamente. É uma Márcia que tá no meio. Qualquer show. A gente já entrou em show de quatro amigos já falando isso. Eu vejo muito a Márcia com um fonezinho aqui. Sim, sim. Manda liberar. Eu vejo muito isso. Sim, sim. A gente chegou muito consciente que Márcia era esse nome. E aí virou Márcia o nome da nossa produtora. Entendi. Qual que é o teu caminho, cara? O que você quer? Você tá fazendo os teus reacts. Você falou que quer fazer os shows. Ainda tem muita coisa pra explorar nisso que você tá fazendo, né? Muito, muito, muito. Muita gente ficava me perguntando muito. Pô, quando o Bolsonaro PRD, tu vai fazer o quê? Tem outros idiotas aí. E eu falava, mano... É, exatamente. Não vamos parar de fazer idiota. E eu não comecei o canal pra falar de política. Eu comecei pra rir de criança. Coach na internet. Era só isso que eu queria fazer. Tipo, os três primeiros vídeos foi só falando sobre as crianças... Criança cult. Criança religiosa. Criança religiosa. Era só isso. E aí depois eu comecei a falar sobre política também. Porque, querendo ou não, tá no mesmo mundo ali desse pessoal. Aí na eleição eu me engajei muito também. Mas sempre tive figuras assim. Tipo, a própria questão do metaforando, que muita gente acreditava. E aí eu ia lá e gravava um vídeo falando como funcionava. Outros tipos de pessoas que vêm... Curso de... Como é que fala? De sedução dessa galera de internet. Eu faço muito. Essa galera... Red Pill. Eu gravo muito sobre essa galera. Então tem muita coisa pra fazer. De react vai seguir. Tipo, sendo isso que eu quero fazer. Eu quero ter um canal de talk show. Que eu não quero fazer podcast. Quero fazer tipo talk show. De um, sei lá... Nove minutos. Um talk show meio estilo... TV quase, tá ligado? Tenho muita referência ao que eles faziam lá. De talk show assim. Eu quero fazer. Se o primeiro fosse você, seria incrível. Eu faço com o meu prazer. Agora no meio das câmeras. Você é obrigado a aceitar aí. Eu topo muito. Só que tem que ser... Você vai botar aqui como você quer estrear. A próxima vez quando você estiver. A gente espera você voltar ao Brasil de novo. Eu faço com o maior prazer. Então pronto. Tá gravado. Faria a estreia do talk show. Como é que vai ser o nome do talk show? Não sabemos ainda. Ah, mas você não tem projeto nenhum. Último podcast... Último podcast do mundo. Esse é o nome. Acabamos de decidir. Esse é o nome. É, o podcast tá precisando de uma reformatação. Criar com alguma coisa nova em cima do formato, por exemplo. Já tá na hora. Sim, sim. Eu faço isso aqui só porque tem patrocínio, meu irmão. É, mas tu não gosta de fazer, não? Eu não gosto. Então você tá odiando estar aqui agora. Eu só tô aqui porque estão me pagando. Olha só, eu venho todo feliz. Não, vem feliz. O cara tá odiando trabalhar. É isso. Mas aí... Eu acordei hoje falando... Putz, vou ter que falar com os trouxas lá. Falei isso. E eu acordei falando a mesma coisa. Não, mentira. Não é verdade. Não é verdade. Hoje eu tava especificamente empolgado. Quando eu é comediante e gente de internet, pra mim eu geralmente fico empolgado de fazer. Quando é os papos mais sérios, eu tenho que pensar. Eu não tô pensando aqui enquanto eu tô falando com você. É, é mais tranquilo. É mais tranquilo. Eu gosto de fazer os papos de política e tal. Eu não gosto de fazer. Eu gosto de ter feito. Você não tem essa sensação, às vezes? Que é tipo academia. Sim, sim, sim. Putz, eu fiz, hein? Sim. A Liga, o projeto que eu fazia, a Liga. É um projeto maravilhoso. Cada vez que eu odiava fazer. Mas cada vez que eu fazia, eu falava. Que bom que eu fiz. É isso? Sim, sim. É tipo o seu corporativo, né? Quando tá comediante. O seu corporativo. Tipo, fala uma merda, mas fala. Que bom que eu fiz. Tem um pouco de dinheiro agora pra pagar as contas. E aí tem vontade de fazer o lance de continuar fazendo um canal de react. Abrir um canal de talk show. Uma coisa bem curta mesmo. Pra conversar com a galera. Que eu sempre quis conversar. Tipo, você. Uma galera que eu sempre assisti. Agora eu tenho um acesso, né? Um mínimo aí de acesso. E no stand-up eu quero, tipo... É gravar o... Eu consegui gravar esse especial específico. Que eu tenho vontade de fazer. Que é o... Que chama... Já tem um nome já. Que chama Ante Cristo. Eu consegui gravar esse. Aí eu posso já morrer tranquilo. Tem um sonho mais baixo que o seu. Isso. Eu consegui gravar isso pra mim. É deixar isso aí pro mundo, assim. E eu macho. Pro mundo não. Pra que... Não é nem pro mundo. É pra frente. Só deixar aí. Eu concordo. A gente meio que... Eu tenho muito a parada de quando a gente é artista. Eu acho que, tipo assim, todo mundo morre e acabou. A maioria das pessoas. Morre e acabou. Eu acho que quando você é artista de qualquer forma. Qualquer tipo. Eu acho que tu não morre 100%. Você morreu. Tua carne vai acabar. Você não existe mais. Mas as coisas que tu falou e tu deixou por aí, ficam. Tipo, é uma forma que a gente consegue ser um pouco eterno. Sacou? Tipo, nossas ideias vão ficar aqui ainda. Tipo, teu podcast, por exemplo. Que você tá achando que você... Ah, faço porque eu tô fazendo patrocínio. Enfim. Mesmo que seja zoeira. Talvez não seja a coisa que você mais goste de fazer. Mas vai ficar. Vai ficar. Por muito tempo. Tipo, é uma forma de... Enquanto o mundo existir, vai estar por aí. É, não. Eu entendo o que você tá dizendo. Apesar de que aqui no Brasil a galera caga um pouco, né? Sim, sim. O brasileiro tem esse costume. Tipo assim, eu cago. Porque já foi. O brasileiro vive muito de hype. Sim, sim. Por isso que eu tô te falando. Você tá num momento aqui, ó. Voando. Como é que você vai fazer pra manter esse momento lá em cima? Eu acredito que ainda tem muita coisa pra crescer. E muita gente pra te conhecer. Acho que é o lance de criar uma comunidade. Ou acho que é o tempo de não criar só público. Criar um lance de um bagulho de... Que eu vi isso muito com o Kamejo. O Kamejo tava conseguindo fazer muito isso. De criar uma comunidade mesmo. De uma galera que assiste as paradas independente do que seja. E vai no teu show. É. E tipo, acho que é essa a ideia. Não criar só conteúdo por conteúdo. Boa. Tu criar uma comunidade ali. Tanto é que meus vídeos eu uso muito disso. Que eu aprendi com o pessoal da TV Quase. Que é a galera que eu sou fã pra caralho, assim. De... Um comentário que eles fazem aqui envolve uma história de um vídeo lá atrás. Então tu precisa assistir. E tu vai ficando envolvido. Tu não consegue assistir só um. Você fica envolvido dentro de uma camada de coisas, assim. Então o meu canal busca meio que ter isso, assim. Tipo... Pra fazer o cara ser fiel. Isso, isso. Entendi. E é o lance. Se em algum momento... E provavelmente aconteça do hype baixar. E de... Se eu conseguir fazer o show... Se eu conseguir fazer show. Ter plateia. Pra eu poder falar o que eu quero no stand-up. Pra mim... Tá ótimo, assim. Acho que é muito isso. Você tem algum show grande marcado? Tenho... Fala aí, porque eu vou botar esse... Provavelmente esse papo vai logo pro ar. Ainda dá tempo de divulgar. Aqui em São Paulo, nenhum, hein. No Brasil tem várias. No Brasil tem várias. Então é... Aonde que entra? Tem um site que o cara... Ah não, tem no... No meu Instagram. Tem um link pra você entrar na agenda. E aí a agenda de todos os shows fica só... Bota o Instagram do moço Thiago Santinelli na tela. Divulga, vai assistir. Porque se você curte o que ele faz... Se você chegou até aqui... Você conhece o cara. Porque com certeza se você não conhece o Thiago... Você nem teria clicado aqui. E se tivesse clicado teria parado ali pelos 15 minutos. Teria parado. O papo dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Que eu já falei 50 vezes. E o cara falou... Eu não quero ver essa história de novo. O cara já teria abandonado ali. Se você chegou até aqui... Não sabia que o cara tá viajando pelo país... Vai no Instagram do cara... E vai assistir o show dele. Que tem um pouco... E esse show vai rolar só até abril. A galera se frustra um pouco de chegar no show... E não ter nada a ver com os vídeos. Eu ouço muito uma parada assim... Eu vim aqui querendo ver... As coisas que você fala no vídeo. Queria ver você falando do Carlos Piloto. Mas eu gostei muito mais do show do que dos vídeos. Tipo, é uma... Normalmente é uma... A quebra de expectativa é pra um lado bom. Eu tava com muito medo disso. Até porque o cara que acha que... O show é uma bosta e os vídeos são legais... Não vai vir falar, né? Eu quero te botar essa pulguinha na tua cabeça aí. Sim, pode ser. Porque o cara vai ficar... Pô, chateado. Foi pra casa. Vai voltar a assistir os vídeos e fala... Nunca mais vou no show. Mas eu tenho a confiança. Pelo menos nessa parte eu posso ter a confiança que você tem. Claro. Porque o stand-up é a parada que eu mais me esforço mesmo, assim. Então eu falo... Eu chego e falo nos vídeos. Se tu gosta dos vídeos, ao vivo tu vai gostar mais. Tá. Boa. Então eu tenho... E isso eu tenho essa confiança aí. Falei só pra te incomodar. Porque com certeza é legal. Até porque é um negócio... Eu tô tomando antidepressivo agora. Nada me incomoda mais. Qual deles? Parou com cetina. Puta... Mas pra quê, velho? Pra... Pra... Tá aqui, pô. Pra tá aqui. Vivo e respirando agora. Porque se não tava... Tava mal pra caralho. Na época que eu tava fazendo stand-up, então... Foi a época mais fodida da minha cabeça. Jura mesmo, cara? Mano, tu é o único comediante que não tem depressão. E é bom. E é bom. Porque a maioria dos que não tem depressão são bem ruins também. Mas o que aconteceu pra te colocar nesse lugar? Cara, tu... Acho que é tudo. Tipo... Além de ter... Acho que tem a própria questão química do corpo também, né? Por isso que os remédios ajudam. Mas eu acho que tudo em volta, assim. Tipo... A minha criação... Eu fui criado em igreja. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Então eu fui criado naquele ambiente. Mano, eu tô acabando o papo. Você me vem com essa história. Eu sou depressivo e fui criado na igreja. Ah, mas você perguntou... Você é o entrevistador, porra. Aí eu vou perguntar o quê? Então eu fui criado na igreja? Não, mas pergunte... Ah, não, enfim. Não tinha que perguntar. Não, não. Calma aí. Internet não tem limite. Délio? Tá o Délio aqui? Você vai esperar aí, né, Délio? Entrou uma conversa aqui que eu vou ter que esticar aqui com o cara. Eu ia acabar... Pô, o cara já desistiu naquela hora que eu tava acabando. Entra no site do cara. O cara já desligou. Desligou. Mas ele ficou curioso, porque ele viu assim... Ué, tem mais 10 minutos ali. O seu editor é bom? O que que... O meu editor é bom. Então, você pode falar pra ele pegar isso aqui e jogar pra lá. Ah, mas eu não vou fazer isso com o cara. Eu tenho que pagar mais caro. Olha, o maluco é muito... Não, não, não. Isso aqui é econômico. Ah, então é isso. Entendeu? O meu império foi criado à base da economia, Tiago. Não foi à base do trabalho. Se eu gastar, eu tenho que trabalhar, irmão. Não posso fazer isso. Sei como é. Tu foi criado... Não, vamos... Vou terminar o papo da... Não, foda-se do papo da depressão. Caguei pra depressão. Foda-se que você tá doente. Como é que foi? Tua criação veio de onde? Como é que é? Na igreja é a Assembleia de Deus. Meu pai é pastor. Meu pai nem pastor, pastor. Que ainda tem essa, né? As pessoas falam, ah, teu pai é pastor, teu pai ganha dinheiro. Não. Meu pai era vice-pastor da igreja. Existe isso na igreja. Existe uma hierarquia de pastores onde só o pastor ganha de um salário da igreja. Meu pai trabalhava normal. Meu pai era gari. E trabalhava de lixeiro, assim. E não ganhava nada da igreja? Na igreja nada, nada. Fazia por quê? Então a parte boa da igreja que era ganhar grana porque ele gosta. A fé dele gosta mesmo e tal, e tá lá. Gari. Era gari. Gari de correr? De correr, de se pendurar no bagulho lá. Muito tempo. Primeiro emprego dele no Brasília foi esse, assim. Mas com quantos anos isso? Ah, ele devia ter uns 24. Ah, tá. Ele tinha uns 24, né? Gari e dali... E aí ele sempre foi da igreja, desde a época de antes, na outra cidade que ele morava, que ele era de Minas. E aí foi galgando as posições dentro da igreja e virou vice-pastor. Nunca quis ser pastor, pastor de igreja mesmo, mas sempre foi vice-pastor. Não sei se ele ainda é vice-pastor. Mas a minha criação foi nessa. Até os 22 anos eu era crente mesmo. E enquanto ele era vice-pastor, ele fazia o quê? De trabalho? É. Ah, ele foi seguindo sendo gari, aí depois transferiram ele pra motorista. De uma parada do governo lá, assim. E aí até hoje ele é motorista. Ok. Ele nunca ganhou dinheiro com a igreja. A melhor parte que tinha, ele não pegava. Jura mesmo, cara? Já era muito isso. Quando eu falava... Mas ele via essas coisas lá dentro? Eu via, eu via. Assim, toda vez que acontecia alguma coisa muito absurda, por exemplo, quando eu fui um pastor que era hipnólogo na nossa igreja, ele começou a derrubar a galera e falar que era demônio, era só técnica de hipnose. Tem muito disso na internet, pesquisem depois. E aí ele ganhava muito dinheiro, porque ele pedia muito dinheiro. A galera via ele derrubando as pessoas, fazendo milagres. E aí o pessoal dava muito dinheiro. Ele chegava a ganhar, sei lá, 5 mil reais numa noite, assim. Aí meu pai era muito contra isso. Meu pai sempre foi muito contra essas paradas. Ele é da igreja e tal, mas ele sempre foi muito contra esse lance da comercialização do bagulho, assim. Só que ele é muito fiel pra ele sair. Igual as pessoas. Só, ah, sai da igreja e não vou sair, não. Pois é, ele via acontecendo e nem isso era suficiente pra ele abandonar. É, porque ele falava assim, é o que ele sempre falava, até faz certo sentido. Ele falou, ah, eu vou ser julgado pelo que eu tô fazendo. E eu não tô fazendo isso, Deus tá julgando a minha vida. Eles vão pagar, Deus vai fazer eles pagarem. Porque como o pessoal da igreja acredita, né, na parada do julgamento, futuro, então... Mas também não tem o negócio do perdão. O cara se morre e fala, desculpa, morre e vai bem, tá tudo certo. Sim, 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 tem essa também. E aí por isso que eu tô falando, essa criação da igreja, esse meu show que eu quero fazer que chama Anticristo, o nome dele, é sobre esse lance. Da minha visão sobre Jesus. Você acha que a... Então a tua criação religiosa te dá autoridade pra falar isso. Pra caralho, tanto nos meus vídeos na internet falam muito sobre crente. E juntam muito ex-crente no meu canal. Que era uma coisa que eu sempre quis fazer no stand-up, mas não sabia como nichar essa galera. E acabei conseguindo. Você já foi crente? Fui, até os 22 anos eu era crente mesmo. Crente mesmo, tal. Eu tocava na igreja, era músico, dava aula de música e tal. O que que fez virar a tua chavinha de tipo isso? Ah, minha chavinha foi aos poucos aí, foi aos poucos. Foi muito o lance de preconceito com outras pessoas. O lance com o homossexual sempre ficou muito na minha cabeça. Porque eu tinha uma amiga que era lésbica e eu nunca entendi a parada. Que era da igreja, inclusive, e teve que esconder por muito tempo, assim. E nunca na minha cabeça fazia sentido. Eu ficava, cara, mas por que que não pode? Por que que ela vai pro inferno só porque ela ama outra pessoa de outro jeito? Então isso... Aí vai juntando várias coisas. Aí quando eu decidi ler a Bíblia de fato, eu li a Bíblia inteira. Aí eu fiquei, caraca, tem muita coisa aqui que eu não sabia que tava aqui. Eu tava seguindo esse livro, assim. E aí já começou a gerar um monte de coisa. E aí você começa a ler sobre tudo. E aí começa a buscar conhecimento sobre outras religiões. Sobre como funcionam algumas coisas. Aí quando você vê, você, tipo, perdeu a fé, assim. Não foi uma parada de, ah, quero sair da igreja pra usar droga e ficar louco. Não, tipo, um dia você acorda e você tá orando e percebe que você tá orando pra você mesmo, assim. Entendi. E aí foi isso. E aí a parte boa disso, sim, lógico, gerou vários traumas na minha vida. Os maiores traumas da minha vida foi por causa disso. Mas a parte boa, se é que eu posso dizer que tem uma parte boa, é isso. E agora eu tava podendo usar isso. Até diferenciar de conteúdo. Não tem ninguém na internet falando de crente. Pra um público de ex-crente. Eu consegui muito nichar a galera, muito assim. Mas foi difícil pra você fazer essa ruptura e, tipo... Foi. Foi pra caralho. A galera acha que é... Porque, assim, eu tinha muito medo de ser o cara que sai da igreja só pra ficar louco lá fora. Ah, vou lá pra transar, pra usar droga, ficar doido. E a primeira merda que acontece na vida dessa pessoa, ela pensa, putz, é porque eu saí da igreja. Porque ela não tem fé em tudo aquilo ainda. Ela não saiu porque ela buscou entender se ela acreditou ou não. Ela só quis sair. E aí acontece uma merda, ela sai e volta de novo pra igreja. E volta muito mais radical. Então, aqueles tiozão que são os loucos da igreja, de... Ah, não pode fazer isso. Já foi e voltou várias vezes. É o cara que saiu da igreja e foi usar crack na rua, sabe, tá ligado? O cara que foi usar, viciou em pó, roubou gente pra usar droga. Aí voltou, aconteceu alguma merda, ele volta pra igreja e fala... Cara, então ele volta a bitoladar, se eu não queria ficar desse jeito. Eu creio, se eu continuar com a minha fé e acreditar em tudo, vai ser por mim mesmo. Eu não quero sair pra depois, a primeira merda que acontecer, eu voltar pra cá e virar um radical. E o teu pai vê você tirando sarro da igreja? Vê. Os vídeos? Vê. E ele, o que ele diz? Cara, ele... Tipo assim, da última vez que eu conversei, na verdade foi a minha mãe que falou comigo que ele assiste. E aí, o que ele fala é o que minha mãe também diz. Que assim, é... A gente não queria que você estivesse falando desse jeito, porque eu sou muito agressivo, né? Do jeito que eu falo. Mas você não tá errado no que você fala sobre essas pessoas. Porque eu não tô falando do cristão. Do cristão que tá seguindo a vida e sendo uma boa pessoa. Eu não tô falando do cristão, eu tô falando do crente. Do crente que é filho da puta, que é preconceituoso, que tá... E ele acredita que essa figura existe também. Sim, sim. Ele não é, eles não ignoram que existe. Tanto que eles falam, assim, a gente... Tipo assim, o Tiago não tá errado. As irmãs da igreja ficam boladíssimas com a minha mãe. Porque tem gente da igreja lá que é meus amigos, namorado de amigo meu que vai no meu show. E aí vira treta na igreja. Ah, você viu que fulano foi no show do Tiago? Que absurdo, não sei o quê. Aí minha mãe fala. Tá, mas o que o Tiago fala que é mentira nos vídeos dele? Aí você não pode concordar com a maneira que ele fala, mas o que é mentira? Aqueles crentes lá, aquilo é exemplo de cristão, não é? Então... O cara promoveu uma divisão em Samambaia do Sul. Samambaia do Sul. Samambaia está dividida nesse momento. É interessante, cara. Eu acho interessante porque o teu vídeo faz até esse cara pensar. Se você... É muito difícil quando você faz um humor mais ofensivo. Eu já ouvi durante o papo você falar umas duas, três vezes. Tipo assim, eu não falo disso, eu falo disso. Eu não falo daquilo, eu falo daquilo. Então você tem um certo cuidado na hora de meter o dedo. Sim, sim, sim. Porque, por exemplo, assim, tô falando do Vitor, mas não tô falando que ele parece o Teletub. Não, exatamente. Tô falando do cara, tô falando do que ele faz. Tô falando do crente pau no cu, não tô falando especificamente do valor da igreja católica. Então, assim, é uma outra... Até porque, tipo assim, hoje em dia eu me considero ateu, assim, mas acho a figura de Jesus incrível. Incrível. Tanto que o meu show, o show que eu tô escrevendo, tô testando algumas piadas já sobre ele, é sobre isso. Tipo, eu acho que tem que ter uma diferença. Do que é crente e do que é cristão. Mesmo que eu não seja. Entendi. Porque eu não sou cristão. Mas eu acho que tem que ter essa diferenciação, assim. Tanto é que... E aí eu levo... Eu tinha essa preocupação porque a comédia é muito isso. Tipo, acho que o jeito mais fácil de você entrar na cabeça de alguém e mudar a cabeça dela é isso. O primeiro ponto que tu perguntou que me fez mudar, eu sempre tive essa parada com a questão do homossexual. Sempre tive na minha cabeça isso de não entender. E aí parou na minha vida uma vez um vídeo do George Carlin. E eu, na época, eu era crente. Eu vi aquele vídeo, ri pra caralho, mas por dentro eu ficava me sentindo culpado, mas ficava pensando... Beleza, foda-se. Esse cara, ele vai queimar no inferno e Deus vai... Ele fala nesses absurdos aí. Porque quando alguém vinha falar sobre mim de argumento de ateu, agnóstico, qualquer coisa contra a religião, eu já me fechava completamente. Quando entrou em piada, foi outra parada. Porque eu ri. Aí amaldiçoou o cara mentalmente e falava, esse bicho vai se fuder, vai queimar no inferno pra sempre. Mas aí passaram alguns meses, eu tava andando no ônibus e rindo da piada e pensando assim, caralho, pior que faz muito sentido isso. Isso faz muito sentido. Você é um exemplo vivo de que o humor ele é, transformador. Mas muita gente é assim. Muita gente é assim. Que foi por causa de um vídeo do George Carlin, de umas tirinhas de um sábado qualquer. Não sei se tu conhece. Aham, sim, sim. Incrível o trabalho do cara, assim. E foi muito aquilo. Então a comédia começa a quebrar... Acho que é o jeito mais fácil de quebrar um tabu muito grande na cabeça de qualquer pessoa, é uma piada. E aí por isso que eu tomo esse cuidado do que que eu vou... Não que eu tenha... Ah, não, não pode fazer piada com isso. Não, mas só quero, assim, explicar. Entendi. Eu tô... Também se cristão quiser ficar puto, que às vezes vai uns pessoal lá no meu canal. Ah, você não pode generalizar. Por que que você tá puto? Se tu não é igual a ele, também vai tomar no teu cu e vai embora. Tá ligado? Eu falo isso no vídeo. Mas eu faço essas diferenciações assim, que é pra entrar na cabeça certa. Boa, boa. Saca? Irmão, do caralho te receber aqui. Parabéns pelo teu trampo. Obrigado. E é do caralho ver você fazendo o que você acredita. Sim. Mas você sabe que a Pepsi Cola não vai bater na sua porta. É. Sim. Entendeu? Você vai viver a vida... O Tribunal de Justiça de São Paulo bate. Bate muito. Bate. Porra, você tá no mesmo caminho que eu. Infelizmente, você tomou um caminho muito complicado. Entendeu? Mas é isso. Porra, teve uma vez que eu fui na Bandeirantes e os caras falaram assim pra mim. Rafael, você tem duas opções. Que eu acho que é uma coisa muito pra vocês também, assim. Você tem duas opções. Você é um puta comunicador. Você pode virar... Você é maior que o Luciano Huck, se você quiser. Acho que eles exageraram um pouco. Porque eles realmente queriam me convencer de alguma coisa. Você pode virar o Luciano Huck. Você é mais inteligente que ele. Você pode fazer. Mas você vem com esse papo de falar verdadinhas. Entendeu? Engolha a verdadeinha. Joga o jogo. O jogo tá aí. O brasileiro tem memória curta. Vai lá. Pede desculpa. Faz o que tiver que fazer. Entendeu? Ou você vai criar o teu público, fazer show a vida inteira pra 500 pessoas e ser feliz. Mas você nunca vai ter tido a oportunidade de ser grande como você poderia se você tivesse tomado outro caminho. Hoje, a internet tá tão grande que você não precisa fazer mais essa opção. Sim, sim. Você pode ser grande como você tá sendo nesse momento, sem necessariamente ter que abrir as pernas. E sinceramente, você perde muito pouco. Porque o público fiel, ele vai te acompanhar pro resto da vida. Exatamente. O público do hype, quando você tá ali jogando o jogo, ele passa de você pra outro no outro dia. E isso é uma... Sem falar na vontade de fazer. Acho que quando tu faz uma parada comercial, acho que essa é a palavra assim. Falaram isso pra mim uma vez aqui em São Paulo. Primeiro show que eu fiz aqui em São Paulo. Falaram isso pra mim. Falaram, ó, porra, esse seu texto aí era um texto sobre síndrome de Down. É um texto bem da hora, assim. Porque eu não tenho nem como querer me cancelar por causa desse texto. Tanto é que tá lá no meu canal até hoje. Tem um público de esquerda pra caralho. Normalmente uma galera muito chata com piada. Chata. E tá lá até hoje, ninguém conseguiu me cancelar. Mas enfim. Aí cheguei e fiz esse texto. O cara falou, tu é... Teu texto é muito bom, seu show foi muito bom, mas você não é comercial. Aí me bateu aquilo na cabeça, assim. Eu tinha acabado de vir pra cá, meu primeiro show. Aí eu fiquei, caralho, ficou aquilo na cabeça um tempão, pensando. Será que eu tento fazer uma coisa comercial? Eu falei, cara, eu não vou... Eu não larguei minha carreira lá no direito. Eu não fudi minha vida inteira financeiramente. Pra mentir. Exatamente. Pra mentir, pra ser uma coisa que eu não sou. Tipo, não, foda-se. Vou ser real, mesmo que eu corro risco. E eu já tinha aceitado isso pra minha vida, assim. Tipo assim, eu nunca vou ter público. Ninguém nunca vai me conhecer. Eu vou morrer sem ninguém me conhecer. Mas você vai continuar fazendo, falando o que eu quero no show. Nem que seja pelos sete minutos que eu tô abrindo o show do Camejo, ou do Rominho, ou do Murilo. Sim. Então beleza. Então é isso. Então quando eu aceitei isso pra minha vida, eu falei, tá, então é isso. Que se foda. Então se você quer ver um show aí com piadas com síndrome de Down, crentes, homossexuais, contra a igreja, segue o Instagram do nosso Thiago Santinieri e vai assistir o espetáculo dele, que é um espetáculo de altíssimo nível, hein? Não perde essa, pelo amor de Deus. E segue o canal do YouTube também, eu vou colocar aqui na descrição pra você seguir o canal do YouTube, que tá com quantos seguidores agora? Agora tá com 547 mil, graças ao meu amigo Vitor, sempre bom lembrar. Vitor Camejo? Vitor Metaforano. Ah, o Vitor Metaforano, o cara tá cercado de Vitor. Cercado de Vitor na minha vida e me ajudando. Um beijo então pra você, um beijo pro Vitor Metaforano, que é meu amigo. Eu não vou defender aqui ele, porque eu acho que processar é babaquice. E um beijo pro Camejo também, que também é um parceiro. O Camejo também me ajudou pra caralho, pra caralho mesmo. Que eu, a semana passada, mandei dicas de... Mandei o telefone do cara que fez o meu transplante capilar pra ele. Só que eu falei, Vitor, você é muito careca, braço. Não sei se isso não vai ficar um pouco artificial. Porque o cabelo é redistribuído. O que você tem pra redistribuir aí, irmão? Porque a tua careca tá indo aqui, ó, na nuca, irmão. Na nuca é foda. Valeu, gente. Um beijo grande. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.